dos prefeitos que não fazem nada, vai anotando pra você não esquecer, você que tem memória curta, político leva vantagem nesse país porque o povo tem memória curta, político faz e acontece, na próxima eleição vem candidato, o povo já esqueceu do que ele fez no passado, então não esqueça, se você tem lápis de memória, pegue uma agenda e vá anotando, coloque lá o nome do político, esse aqui tá despachado, esse aqui eu vou mandar pros quintos, esse aqui eu não quero mais nem conversa, se ele vier na minha casa, menino, coloca a vassoura atrás da porta e prepara os ovos, de repente largar a cabeça dele, vamos em frente, com o centro de informações, o roda é assim que funciona, ele se trata assim dessa maneira, ele tem que devolver o mesmo tratamento, devolver com a mesma moeda, meu filho, tem informações a respeito do terreno, olha, a respeito de um muro melhor, é a suspeita que o muro está sendo construído na rua, a suspeita que o muro está sendo construído na rua, esse muro que é suspeito de estar sendo construído na rua, fica no bairro, bairro Diamantino, como é que é o nome da rua lá? Travessa Diamantino, bairro Diamantino, informações que estão construindo esse muro na rua, informações que quem está fazendo esse muro é o senhor Jorge, Joaquim Ramad, deixa eu corrigir, Joaquim Ramad, é que está fazendo esse muro na rua, o Clemildo esteve no local, conversou com o Joaquim Ramad, foi a semi-infra conversar com o Edilson Pimentel, então no decorrer do programa vocês vão assistir essa reportagem, muro sendo construído na rua, e a população lá diz que o muro está na rua, é, a suspeita que o muro está na rua, quem afirma é a população lá, é do bairro, os moradores que residem no perímetro, e querem a derrubada do muro, e o repórter foi lá conversar com o secretário de infraestrutura, Edilson Pimentel, ele afirma na reportagem que vai proceder, que não dê autorização para a construção de muro, coisíssima nenhuma, vamos lá garoto, tem mais alguma coisa? Hoje nós vamos colocar a reportagem do senhor, né, é o senhor lá que está pedindo o par de muletas, cadeira de rodas lá de Belterra, ontem engatou, mas hoje sai, hoje sai, hoje vamos colocar a matéria dele, a matéria do senhor que está pedindo um par de muletas, ou uma cadeira de rodas, se você puder ajudar com as duas coisas, nós vamos ficar agradecidos, e ele vai com certeza ficar mais feliz, mais agradecido que a gente aqui, então prepare-se para você ver essa reportagem, uma explosão aconteceu lá no município de Itaituba, o povo itaitubense ligado no Rota, o Rota é campeão de audiência em Itaituba, só dá a Rota de Norte a Sul, Leste a Oeste, lá em Itaituba o povo se liga, mostra assim como em Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Terra Santa, Faro, a região toda ligada no Rota, a explosão aconteceu em Itaituba, vários caminhões tanques carregados com combustível, foi uma explosão, uma coisa absurda, recentemente nós vivemos uma situação de Santarém, que foi o fogo lá na Casa Fim do Mundo, que destruiu a Casa Fim do Mundo, foi um incêndio que eu, sinceramente, durante esses meus 35 anos de vida eu nunca tinha visto, ah, você cai na carregada, é, durante, ah, certo, durante esses meus 35 anos de vida, o cara disse, olha, televisão, está pensando que eu sou velho, rapaz, eu sou jovem, né, mas você vai ver a situação sinistro lá em Itaituba, a informação que 20 caminhões tanques estavam no pátio carregados com combustível, muitos botijões de gás acumulados, foi um negócio de louco lá em Itaituba, um sinistro realmente, o nosso repórter, os dois repórteres trabalharam nessa reportagem, o Rafael e o André, já já nós iremos colocar para o povo de Itaituba, para o povo da região, você que está no Youtube, é fácil acessar o Rota no Youtube, é fácil acessar o Rota no Youtube, é só você digitar a Rádio TV Ponta Negra, acesse o Youtube e digita a Rádio TV Ponta Negra, você vai assistir em qualquer lugar desse planeta o programa de maior sucesso da região, esse, fala comigo, esse é o Rota, meu filho, engrossa voz aí, rapaz, esse é o Rota, bate no peito e diga, ó, eu sou telespectador do programa de maior audiência da televisão do Oeste do Pará, tá pronta, vinheta, coloca no ar, eu volto já já, vai lá. Vamos lá. Vamos começar o programa com a matéria. Vamos abrir o nosso show de informações com notícia da região, o senhor Domingos, Domingos Pereira é o nome dele, Domingos Pereira, 38 anos, esse senhor que denuncia a madrasta, ele denuncia na polícia a madrasta, diz que está sendo perseguido pela madrasta e pede espaço para fórmula queixa aqui no nosso show de informações aqui no Rota. Vamos ver, o repórter, mano, está na delegacia, fala lá da delegacia de Iruximinar comigo, mano, é com você, meu filho, conta a história aí do enteado que denuncia a madrasta, pode saltar. Pai, esta manhã procurou a delegacia de polícia de Iruximinar, o cidadão Domingos Pereira, filho, 38 anos, agricultor, está denunciando a madrasta dele, que é a Dona Maria do Carmo. O que a Dona Maria está fazendo para o senhor? Bom, ela tem me perseguido, né, porque da forma que ela tem me tratado, eu tenho me sentido muito mal. Então, eu já peguei várias vezes ela falando de mim, denegrindo a minha imagem, e eu não sou o que ela fala, e nem o que as pessoas estão pensando, como ela fala para eles. O que ela fala de você? Ela fala que eu vivo querendo agredir ela, isso eu não faço, eu tenho duas testemunhas, que os meus vizinhos que moram no lado, então ela tem me perseguido, eu acho por isso. Ela criou uma raiva em mim desde que eu conheci a minha mãe biológica, e daí em diante ela começou a me odiar, né, porque ela já não me trata como eu me tratava de primeiro, né. Agora, há quanto tempo faz que o teu pai morreu, vocês tinham uma boa relação com isso? Tinha, sim, uma boa relação. E depois que o teu pai morreu? Isso, depois que o meu pai morreu, que ela já veio me tratar dessa forma. Agora, você já parou para imaginar, você disse que, desde que a tua mãe biológica apareceu, você a conheceu, começou esse tratamento, mas existe uma outra razão para isso? Eu acho que não, eu acho que, eu acho que esse foi o motivo dela criar uma raiva em mim, porque ela gostava muito de mim, então, ela me trata dessa forma. Você acha, então, que ela está com ciúmes? Eu acho que sim, né. Ela considerava você como filho, é isso? Considerava. Mas aí, você, depois que tua mãe apareceu, você também não mudou o tratamento com ela, tá? A forma de lidar com ela? Não, com certeza não. Sempre houve respeito da tua parte? Com certeza, eu tenho testemunha, que eu sempre tratei minha madrasta com um procedimento legal, mas só que, devido a esse caso que eu estou te passando, né, de ter conhecido a minha mãe biológica, ela já começou a me tratar dessa forma. Agora, aí vem você procurar a delegacia, não seria melhor você ter procurado pela dona Maria do Carmo para conversar, para que ela te explicasse, por que fica a delegacia na tua imagem? Sim, já várias vezes eu procurei ela para ela não falar, mas da minha pessoa, né, é porque eu não sou o que ela pensa, né, já chamei o meu vizinho para aconselhar ela, só que ela não aceita aconselho. Pois é, aqui é o Domingos Pera Filho, na delegacia, denunciando a madrasta Maria do Carmo, que agora a polícia vai tomar as devidas provisórias. Olha, você viu a madrasta sendo denunciada pelo enteado. É, a madrasta sendo denunciada pelo enteado, mas o repórter questionou sobre a questão do ciúme, porque a mãe dele biológica apareceu na história, vocês ouviram aí? A mãe biológica apareceu e a suspeita do repórter foi que esse desentendimento estivesse sendo causado, motivado pelo ciúme, porque a mãe biológica apareceu. Exatamente por essa razão, ele perguntou, você nunca te respeitou, você sempre tratou de forma digna a sua madrasta? Agora, é problema familiar? É, problema familiar, a questão que envolve membros da mesma família, ela é tua madrasta, afinal de contas ela contribuiu para você se tornar adulto, ela ajudou na tua criação. É importante que vocês se entendam, você na condição de enteado, lá na condição de madrasta, foi companheira, auxiliador, esposa do teu pai, então se entendam, procurem se entender. Eu tenho certeza, é, suspeito que seja, mas acredito que não. É ciúme que esteja provocando esse desentendimento, essa animosidade entre vocês aí. Eu espero que vocês se entendam. E outra, a mãe apareceu, a mãe biológica? É, a mãe biológica apareceu, deve agradecer a madrasta por ter cuidado do filho dela, e os três se entendam, né, tanto a madrasta como a mãe biológica e o rapaz aí. Feliz você que ganhou duas mães, agora não sei a razão pela qual ocorreu esse desentendimento, mas independentemente, é importante que vocês se entendam, a vida é tão curta, é tão breve, para você viver brigado, para você viver se galpeando, né, então procure se entender, procure conversar, procure dialogar, eu estou aqui exatamente para dar conselho, e dizem, se o conselho fosse bom, ninguém dava, a gente vendia, mas eu insisto, é passar gratuitamente para você. E aí, garoto, você está com as duas reportagens aí, meu filho? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, as matérias lá do município de Itaituba. É uma explosão aconteceu em Itaituba, vários caminhões, tanques carregados com combustível, uma explosão. A população itaitubense está assustada, vivendo um momento atípico, olha o fogo aí, olha o fogo que tomou conta, olha o fogo que tomou conta aí, em razão das explosões que ocorreram, que aconteceram. Inclusive, a suspeita é que multijões de gás também estavam guardados nesse espaço físico, nessa área que vocês estão vendo aí, onde o fogo está destruindo, acabando com tudo. Daqui a pouquinho, os dois repórteres vão trazer os mínimos detalhes da informação, tanto o Rafael como o André. Vão falar comigo direto de Itaituba, trazendo a notícia, esse sinistro aconteceu no município de Itaituba. Você da região, você que está no YouTube, você que está na rádio nos ouvindo, está acompanhando informações não só de Santarém, mas de toda a região. Vamos falar a respeito do elemento que estava ameaçando professores e servidores. Servidores, professores, vigias, enfim, os profissionais da área da educação que trabalham ali na escola Mário Fernandes Imbiriba. Mário Fernandes Imbiriba. Um maluco chegou lá e estava ameaçando o pessoal, até porque as aulas ainda não iniciaram. Só os servidores, professores e outros profissionais que trabalham nessa escola, Mário Fernandes Imbiriba, foram ameaçados por um determinado sujeito. A polícia foi solicitada, você vai ver o número de policiais presentes lá, exatamente para tentar pegar o autor dessas ameaças. O cara queria matar os professores. O clenido em cima do lance, com precisão. Coloca na tela do Rota, garoto. Vai lá, solta! Antônio Júnior, na manhã desta terça-feira, a equipe do Rota acompanhando a ação dos homens da polícia militar, exatamente aqui na escola municipal Mário Fernandes Imbiriba, na rua Óbidos, no bairro da Interventoria. As informações que chegou até a Uniope, que aqui estaria um elemento mal encarado, de uma certa forma, ameaçando os professores aqui da escola Mário Fernandes Imbiriba. A viatura 0310, aqui em Ronda Escolar, já no local. A primeira viatura que chegou aqui no local foi a 3504. Como você pode ver, duas viaturas da polícia militar, que rapidamente chegaram aqui para dar apoio ao vigia aqui da escola Mário Fernandes Imbiriba. Segundo informações, tinha este certo elemento. Com certeza, ele estava noiado, muito louco, ameaçando aqui os profissionais da área da educação, aqui no bairro da Interventoria. Como você pode ver, alguns professores lá na área coberta da escola, os policiais conversando aí com a responsável pela escola, mas aparentemente o elemento já pinou, já vazou. Saiu fora aqui das proximidades da escola Mário Fernandes Imbiriba. Mas a polícia militar, ao ser chamada através do Uniope, rapidamente as viaturas da polícia militar chegaram aqui até a escola Mário Fernandes Imbiriba, para dar apoio aos funcionários. As informações eram que o vigia estava contendo o elemento aqui na área interna da escola. Mas a gente chegou aqui, juntamente com os homens da polícia militar, e a gente não está observando nenhuma situação que possa mostrar que o elemento esteja aqui na área interna da escola. Mas a polícia está fazendo aí, olha, umas rondas por aqui, olha, a polícia militar entrou aqui por trás, aqui do muro da escola. Os policiais estão analisando, observando, já que ao lado, aqui da escola Mário Fernandes Imbiriba, fica localizada a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Olha, aqui, esta área aqui, segundo informações, o elemento estava por aqui, o elemento estava por aqui, aqui ao lado, os profissionais da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, mas até agora, nenhuma situação que possa identificar a presença deste elemento aqui na área da escola. Mas a polícia está aqui, olha, analisando a situação. São duas viaturas da polícia militar, e agora a polícia vai fazer algumas rondas aqui no bairro da interventoria, com o objetivo de identificar e localizar este elemento, que, segundo informações, estava aqui, de uma certa forma, ameaçando os professores e funcionários da escola Mário Fernandes Imbiriba, localizado no bairro da interventoria. A IC Variedades e o Saldão de Cadernos, é para comprar no varejo com preço de atacado. Não tem quem venda mais barato. Cadernos de 10, 12, 15 e 20 matérias com preços de custo. Mochilas com 20% de desconto. Compre barato e concorra a um tablet. A IC Variedades, em duas lojas. Aqui vem quem, o gato é fogaz. Aqui vem quem, remendedores fogais. 0800-7099-292. 0800-7099-292. Aqui vem quem, o azul é fogaz. Vamos nessa, garoto. Deixa eu conversar com os nossos amigos da Romeira. Só você que vem, garoto. Só você e ela não vai aparecer, não? Como é que se chama? Deixa eu registrar a presença dela aqui. Como é que ela se chama? Você pode falar? Marilene. Marilene. Tudo bem? Acabaram de chegar aqui os dois representantes da Romeira. Vem pra cá, vem pra cá. Não pegue corda do rapaz. Fica aqui do meu lado. Esse aqui é o Vanderson. Vanderson, ele é o gerente da loja Romeira. Vanderson, você trabalha na loja que fica localizada exatamente ali na... Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Bem em frente ao SESC. Bem em frente ao SESC. E quais as informações, quais as novidades, quais as promoções da Romeira para toda a região? Você está sendo visto nesse momento em várias partes do planeta. Em toda a região, através da rede Ponta Negra. Quais as novidades, garoto? Continua ainda a novidade que a Romeira está trazendo para Santarém. É o móveis. Toda linha de móveis em 10 vezes sem juros no carnê da loja. No carnê da loja. No carnê da loja. No carnê da loja. Não vai ter juros esse mês. Quais os móveis que estão em 10 vezes? Toda linha de móveis. Cama, guarda-roupa, colchão. Toda linha de móveis. Se quiser no minha casa, 10% de desconto, é isso? 10 vezes sem juros no carnê da loja. 10 vezes sem juros no carnê da loja. É grandes alfabetos que nós temos. Eu trouxe aqui um folheto. Cama box, 679 reais apenas. A cama box de casal. 600? 679. 679. E esse preço só visto na parcela em 10 vezes no cartão. A vantagem de 10 vezes no cartão. Qual outro produto? Qual outro produto? Coguto de estofados. Coguto de estofados, 123,90 em 10 vezes no cartão. 123,90. Você está com frio? Não, que isso. Você está com frio? Vamos lá. E a próxima? Vai falando, vai falando. Tem guarda-roupa de 379, muito barato, bem em conta mesmo, em 6 portas. 379, guarda-roupa 379, mais outro produto aí, deixa eu segurar para você, aqui do outro lado. Vai falando. Olha, tem jogo de mesa, 6 cadeiras, 849 reais apenas. Em 10 vezes, parcial em 10 vezes. Parcial em 10 vezes. No cartão, o preço já vira. Olha, enfim, é uma infinidade. Infinidade de ofertas. É uma infinidade de produtos. São muitos produtos para você mobilizar a sua casa. Você vai gostar de ir na Romeira, que os preços estão excelentes. Está certo. Quando você chega lá? Está uma folha de oferta na Romeira. Quando você chega lá, você procura o Vanderson. Procura o Vanderson lá na loja da... Da Floriano Peixoto. Da Floriano Peixoto. São quantas lojas? São três lojas em Santarém. São três lojas. A sua é na Floriano Peixoto, aquela que você administra, que você gerencia. As outras duas ficam onde? Uma na Margarina de Barata e outra na Travessa dos Martins. A promoção vale para todas. Para todas. Pode chegar a assessora bem, atendida e toda. Está certo. Um abraço, Vanderson. Foi um prazer recebê-lo. Um abraço para a sua amiga, que é sua colega de trabalho, a Marilene, que está lhe acompanhando. Ela não quis aparecer, mas está aqui conosco também. Um abraço para ela. E vamos em frente com o nosso show de informações. Vamos em frente com o Rota. Vamos em frente com a informação, com a notícia, nos mínimos detalhes, com precisão. Esse é o programa que tem tudo a ver com você. Tudo, absolutamente tudo a ver com você. Dona Cláudia, aquele abraço, Dona Cláudia. Dona Cláudia pediu um abraço. A gente já está mandando para a senhora. Dona Cláudia, obrigado aí pela sua audiência. Aí no bairro da Prainha, ela mora. Bairro da Prainha. Falando em Prainha, estão asfaltando o Elinaldo Barbosa. Estão asfaltando o Elinaldo Barbosa. O repórter Rezes Balheiro esteve no Elinaldo Barbosa para mostrar o asfalto. E nós cobramos. Vocês lembram do Elinaldo Barbosa? Aquela via que ficou comprometida em razão dos obstáculos que foram colocados. Colocaram vários obstáculos para chamar a atenção das autoridades. Ela foi interditada por várias vezes. Obstáculos colocavam no meio da rua. Pimeu velho, galho de árvore, fogão velho, pedra, pedaço de pau. Os moradores tocavam fogo nos pneus para atrair a atenção das autoridades. Exatamente para que acontecesse o que está acontecendo. E nós aqui mostramos, as vezes que nós fomos chamados, praticamente em todas as situações que nós estávamos presentes, mostramos a realidade dessa via, cobramos, reivindicamos. E daí o resultado. O asfalto está sendo colocado lá na Elinaldo Barbosa. O prefeito Alexandre prometeu e está cumprido. Vamos com a informação, meu filho. Vamos com a notícia. O acidente em Monte Alegre. Um caminhão desengatou. O cara deixou o caminhão lá travado em primeira. Mas desengatou o caminhão. Imagina, o caminhão desceu sem motorista. Sem motorista. Desceu sem motorista e invadiu uma residência. Graças a Deus que não tinha ninguém lá na casa. Senão seria afinado. Não tenha dúvida disso. João é o repórter, direto de Monte Alegre. Coloca no ar. Solta. Oito e meia da manhã, aqui na rua dos Gurupatubas, nessa baixada bastante íngreme aqui no município de Monte Alegre, que o caminhão que estava parado exatamente aqui nesse local, segundo informações do proprietário da residência, que não quis falar com a nossa equipe de reportagens, mas prestou algumas informações em off. A informação é que o caminhão, que trabalha fazendo venda de água aqui no município de Monte Alegre, estava parado exatamente aqui nesse local, quando, de repente, ele desengatou e foi parar ali dentro da residência do cidadão, conforme você observa em nossas imagens. Levou, acabou levando o muro ali da residência. A sorte é que, no horário, não tinha ninguém lá na frente da residência, que era cedo da manhã. O caminhão foi parar lá dentro, já no pátio da residência do cidadão. Um acidente que aconteceu gravíssimo aqui no local. Depois, os proprietários do caminhão chegaram, fizeram a retirada do caminhão do local e houve também um acerto aí com o proprietário da residência. Agora, eles vão reconstruir o muro da residência. A sorte é que não tinha ninguém passando aqui nesse horário também, por se tratar de ser um domingo pela parte da manhã, oito horas da manhã, para as oito e meia, que aconteceu esse fato aqui na baixada da rua dos grupos. Olha, se tivesse alguém, não tenho a dúvida que teria morrido. É, o caminhão desceu. Como diz a dona Margarete, lá da comunidade Praia Grande. O caminhão é uma senhora muito interessante. Lá da comunidade Praia Grande, ela me ouve através da rádio Ponta Negra. Ô dona Margarete, um abraço para a senhora da comunidade Praia Grande. O caminhão desceu desinvestado. É assim que ela... Desinvestado. É descer, o que ela quer dizer? Com velocidade, né? Desinvestou o caminhão e arrebentou a casa. Se tivesse alguém lá, teria morrido. Agora, quem vai pagar o prejuízo da residência? Tem que ir atrás do proprietário do caminhão, não tenha dúvida disso. Ele tem que ressarcir o dono da casa. Afinal de contas, o dono material existiu. Vocês viram, o João fez a reportagem. Vamos com o delegado Nelson, que é o diretor da 16ª Delegacia de Polícia Civil em Santarém. Vamos falar sobre o concurso da Polícia Civil. Atenção você que se prepara pra fazer, participar de concursos. A Polícia Civil vai realizar concurso. O Clemildo tem as informações. Coloca no ar. Antônio Júnior, governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Segurança Pública, abrirá agora no mês de fevereiro, inscrições para o concurso público da Polícia Civil. O delegado Nelson Nascimento, diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil, falou com a equipe do Rota a respeito desta situação. O delegado-geral reafirmou que a qualquer momento, talvez agora ainda, em fevereiro, já saia o edital da Polícia Civil para a contratação de delegados, de escrivães, investigadores e patrocopistas. É um grande concurso e vão ingressar na Polícia Civil mais de 600 servidores. Então, quem está estudando, continue, foi porque é importante que pessoas de Santarém passem no concurso e venham trabalhar conosco. Então, o delegado-geral confirmou realmente que a qualquer momento sai um grande edital da Polícia Civil com salários já atrativos, né? Porque o governo do Estado, ele atualizou, ele fez uma recuperação salarial de todos os servidores da Polícia Civil e isso, com certeza, traz até mais concorrência, mas isso é importante. É um grande concurso, então, esperamos que vai sair, até porque nós precisamos. Santarém precisa e vamos aguardar, ansiosos aqui, por essa contratação do Estado do Pará. Obrigado, as vagas serão abertas para que tipo de cartas? Como eu falei, delegados, escrivães, investigadores e patrocopistas. Está saindo a qualquer momento, como eu falei, e, Clemildo, você vê que nós já inauguramos aqui na semana passada a UIPP Santarémzinho, né? Então, o que nós queremos é que realmente funcione plenamente e, se for possível, até com plantão. Então, por isso mesmo, essa descentralização, não só na Seccional, mas já temos a Nova República. A primeira UIPP foi a de Mujui dos Campos, que virou cidade, já não é mais Santarém. Depois teve a Altar do Chão, que funciona mais no período de praias, de férias. E temos já a Nova República funcionando e temos agora a Santarémzinho. Sendo que as UIPPs, elas têm delegados. Ainda não é totalmente, ainda, é suficiente para um plantão. Mas, com a contratação de novos servidores, com a chegada de novos servidores aqui na Seccional, nós podemos até instituir um plantão, se for possível. Isso para que, realmente, aquelas pessoas, tanto da Nova República, como do Santarémzinho, possam ser atendidas a qualquer momento. Não precisam se deslocar aqui para a Seccional. Então, foi uma inauguração importantíssima aqui para Santarém, a inauguração da UIPP Santarémzinho, que, diga-se de passagem, já funciona hoje, hoje já está funcionando. O delegado já está lá, assumindo, já está designando servidores para trabalhar em alguns setores. É uma unidade integrada, eu quero dizer, com a participação. A do Santarémzinho vai ter participação da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, sem falar das assistentes sociais, das psicólogos, que vão atender também, que vão dar também atendimento lá na grande área do Santarémzinho. É a unidade propasso, toda completa, para um atendimento especial para aquela população, para a grande área do Santarémzinho. Link Time Tecnologia A distribuidora Durães lança para você! Sats, prepare milanesa de um jeito prático. É só empanar, colocar no forno, na frigideira ou no micro-ondas e está pronto. Sats, e age sal, um condimento especial que vai lhe surpreender. Realça o sabor e deixe o seu churrasco muito mais gostoso. Não precisa usar sal, basta usar de sal nos melhores supermercados e minibox da região. Distribuidora Durães. Fone 3523-0101. Vamos em frente, vamos em frente com Rota. Já, já, matéria do incêndio lá de Itaituba. Mas nós temos outra informação de Itaituba. O povo itaitubense está participando do programa. Inclusive, o senhor questionou, um cidadão de Itaituba questionou e pediu para que nós falássemos sobre o aumento de energia. A energia que eles pagam em Itaituba também, porque Itaituba é Brasil, meu filho. Nós aqui é Brasil e está no oeste do Pará. Está inserido aqui no contexto do oeste do Pará, Itaituba. E nós pagamos a energia mais cara do Brasil. A energia mais cara do país se paga aqui na região. Se paga aqui no nosso estado do Pará. A energia mais cara do Brasil é o estado do Pará que paga. E o povo lá em Itaituba é questionando exatamente sobre isso. Peço para o Antônio Júnior cobrar exatamente sobre a energia que nós pagamos aqui em Itaituba. O valor que cobram da gente, que é o valor exorbitante. O valor absurdo. Quero dizer para você que quem autoriza o aumento da energia é a NEL. É a NEL. É a NEL que autoriza. A NEL, ela é controlada pela Dilma Rousseff, pelo governo federal. É a Dilma que manda aumentar a energia do país. A Dilma já quer se desligar do PT. Ela já quer se desligar do PT porque ela se tornou um problema para o PT. E está complicada a vida da Dilma, viu? E do Lula também. Depois da história do triplex. Ele diz que o triplex não é dele. Tem aquele sítio que encontraram no meio do mato lá. No meio do mato. Lá em Paraty, um sítio belíssimo. E o Lula está se esquivando também. O filho dele se esquiva. Diz que não é dele. E aquela dança de rato sapateado de catita. Que esse presidente, meu Deus do céu. Esse ex-presidente, meu Deus do céu. Aquele sapateado de rato e dança de catita. Não, meu Deus do céu, nunca sabe de nada. Nada é dele. Então, o que acontece? A energia que nós pagamos, esse valor exorbitante absurdo, quem determina? É o governo federal. Muita gente atribui a Celpa. A concessionária Celpa. A Celpa cobra o que o governo federal determina que seja cobrado. Quem estabelece o valor, quem determina o aumento, é o governo federal através da agência chamada Anel. Agora imagina. Eu comentei outro dia que estão querendo construir sete hidrelétricas aqui na nossa região. Sete hidrelétricas. Teve até uma audiência pública para tratar desse assunto. Sete hidrelétricas. E essas hidrelétricas vão exportar energia para o sudeste, para o sul. Quer dizer, vão arrebentar com o nosso meio ambiente aqui. Vão deixar um rastro de destruição para exportar energia lá para o sul, para o sudeste. E a gente aqui vai ficar cheirando, pagando esse valor absurdo. Imagina, igual vocês em Itaituba. Tem uma fábrica de cimento em Itaituba. Mas o cimento em Itaituba é exportado, lá fora é mais barato. E a fábrica que funciona em Itaituba vende cimento caro. É verdade isso. O povo está ligando de lá, pedindo para eu falar. Eu questionei sobre as hidrelétricas que vão ser construídas, vão provocar um rastro de destruição para exportar energia. E a gente aqui não vai ser beneficiado, não vai usufruir de nada. Pelo contrário, vamos ficar só com os prejuízos, os danos ambientais. Enquanto o povo lá do sul, do sudeste, vai ser beneficiado. E lá em Itaituba tem uma fábrica de cimento, que cimento lá é barato. Mas eles exportam o cimento e para onde eles mandam o cimento, o cimento é mais caro, é mais barato. E lá em Itaituba é caro o cimento. Essa é a questão que o povo lá de Itaituba está ligando, reclamando, pedindo para que eu falasse também. Mas está no ponto da reportagem de Itaituba, meu filho. O incêndio que ocorreu lá no município de Itaituba, está no ponto da matéria. É a primeira parte da tela, primeira parte da tela, são duas partes. O Rafael e o André trabalharam nessa reportagem. O incêndio é uma parte só, meu filho, mas não mandaram as duas. É o Rafael, Rafael, vamos ver, coloca no ar, solta aí, vamos ver o incêndio, pode soltar. O incêndio aconteceu já no início da madrugada dessa segunda-feira. Segundo populares, a primeira explosão aconteceu por volta das zero horas. Após a explosão, o fogo gera possível serviço por toda a cidade. As chamas que passavam de 50 metros ainda no início, a cada explosão aumentava. O que deixou moradores de residência de vizinhos em tônico. Eu estava aqui na guareta de serviço na hora, né? Aí, quando começou o princípio de incêndio, aí quem viu primeiro foi o colega meu, que está na próxima guareta. Aí ele ligou para mim, aí eu liguei para o sargento aqui da guarda da cadeia pública. Ele passou o rádio para assentar o PM e assentar o PM e informou o bombeiro aí. Quando o bombeiro chegou, só que devido aí, eu acho, de ser posto de guarda combustível, né? Eu acho aí a situação do incêndio começou muito rápido. Quando chegou já estava bastante intenso o fogo. Existe um municipal que fica próximo do local de bombeiro para que o prédio não for tropeitado mediante as chamas. Olha, Antônio Gil, na madrugada de segunda-feira aqui no município de Itaituba, que parecia tranquila, acaba de acontecer. São por volta de duas horas da manhã. E vocês podem ver aí um local que seria destinado. Então, é um reservatório de combustível, mais precisamente como gasolina, acaba de começar a explodir aqui no município de Itaituba. O trabalho do Corpo de Bombeiros pega todo o vapor aí e pode ver, toda a equipe do Corpo de Bombeiros aqui do município já está ativa nessa operação, realizando esse trabalho no combate a essas chamas que pode vir aí. São aproximadamente 30 metros acima que as chamas podem ser vistas em toda a cidade. Um grande número de pessoas se deslocou para o local para acompanhar aí se houve vítimas, se alguma pessoa estava lá por dentro. E podem ouvir aí alguns barulhos de explosões que estão vindo do local onde estão ocorrendo aquelas chamas. Pode perceber também uma grande movimentação por parte da pouca equipe do Corpo de Bombeiros que tem em Itaituba, mas que estão fazendo aí todo um trabalho na tentativa de amenizar as chamas. Nossa equipe de reportagem vai acompanhar o outro lado deste local para saber aí sobre o socorro. Temos informações aí que o Corpo de Bombeiros está tendo que resgatar algumas pessoas que moram próximo a este local. Nosso telegrafista chegando um pouco mais próximo aí do local. Recomendação do Corpo de Bombeiros que chegue, que não chegue muito próximo devido a grande proporção de chamas pode ser vista aí em toda a cidade de Itaituba. Um trabalho muito cansativo e dificultoso aí para o Corpo de Bombeiros tendo em vista o suporte básico que tem aqui na unidade no terminal do Corpo de Bombeiros do município de Itaituba. Nós vamos acompanhar agora como que está o outro lado deste local que pode ser visto aí por toda a cidade diante dessas grandes chamas de aproximadamente 30 metros a cima. Olha Antônio Dino, deste outro lado do local onde está acontecendo este fogo pode ser visto aí as chamas a cada momento estão aumentando mais devido às explosões que vêm acontecendo dentro do local. A Polícia Militar já está aqui no local isolando para que a população que está acompanhando os curiosos para que se afaste porque a cada momento há explosões, pode ser vista aí já a mais de 100 metros, as alturas das chamas que estão consumindo a todo momento aquele local onde seria o reservatório. Agora você que pediu a portagem chegando um pouco mais próximo do local já é possível ver lá dentro deste local onde existe aí esse local que armazenava combustível tendo em vista que era gasolina e também óleo diesel já se percebe que dois veículos aqui mais atrás deste portão já tem um outro veículo que também já foi destruído pelas chamas. Uma temperatura muito forte, muito quente aqui próximo nós vamos se afastar um pouco por recomendação do Corpo de Bombeiro porque está acontecendo várias explosões mas chegamos mais perto podemos mostrar para você que está acompanhando neste momento o Rota em primeira mão a equipe mostrando bem próximo como que está acontecendo o trabalho do Corpo de Bombeiro e também da Polícia Militar. Olha aí o incêndio, o incêndio em Taituba, o incêndio começou na madrugada, dificuldade que os bombeiros tiveram para controlar, é o incêndio. É porque falta estrutura para os bombeiros, é como falta estrutura para os bombeiros em Santarém, falta estrutura para os bombeiros em Taituba. Em Santarém eles dispõem somente de duas viaturas. Quando aconteceu aquele incêndio aqui com a Casa Fim do Mundo tiveram que requisitar, solicitar a viatura dos bombeiros que fica lá no aeroporto, que presta serviço para ir para aero. Agora imagina se acontece um problema simultâneo lá no aeroporto também, como seria? Nunca tinha acontecido um incêndio nas proporções desse último que aconteceu em Santarém, nas proporções do incêndio que destruiu a loja Fim do Mundo. Você viu o incêndio em Taituba, dificuldade que os bombeiros tiveram, tudo acarreta exatamente por causa da falta de estrutura. Não tem estrutura e complica a vida dos profissionais. E nós é que aproveitamos para fazer uma crítica construtiva, para que os representantes aqui da região acordem e comecem a cobrar estrutura, para que quando aconteça uma situação dessa, os profissionais estejam equipados com estrutura para poder controlar, para evitar que a desgraça seja maior. Deixa eu falar do animal desaparecido, deixa eu falar do animal desaparecido. Animal desaparecido desapareceu no último domingo, dia 31 de janeiro, por volta das 15 horas da sua residência, localizada na rua José do Patrocínio, bairro Diamantino. Esse caçorra aí que você está vendo, da raça Pint, é cor marrom, marrom e branco, né? Marrom e branco esse animal. Atende pelo nome de Gino. Gino, fizeram até uma campanha para o Gino. Volta Gino, volta Gino. Então, se você souber o paradeiro do Gino, por gentileza, estão pedindo que você entre em contato com o número que eu vou divulgar. Caso você encontre, caso você tenha encontrado, caso você encontre os números para você ligar, o número para você ligar é o celular 992-28-43-85. 9-92-28-43-85. Você fala com a senhora Jaini. O animal toma medicamento controlado por ser epilético e pertence a uma criança. O animal é doente, sofre de epilepsia, pertence a uma criança. Se você encontrou, encontrar, deixa eu falar o número do telefone mais uma vez, por gentileza. O nome do animal é Gino. Você está vendo, se está na sua casa, não é seu. Você já sabe que o dono está atrás. Está à procura. O número para você contactar com a pessoa, com o proprietário, com a proprietária do animal é 992-28-43-85. 9-92-28-43-85. Você fala com a senhora Jaini. Então, caso você esteja com esse animal, caso você saiba de alguém que está com esse animal, Se você encontra esse animal, entre em contato com a dona Jaini, que ela vai gratificá-lo muito bem. O animal está doente, com epilepsia, toma medicamento controlado e pertence a uma criança. E a criança está desesperada em razão da ausência do Gino. Eu conheci uma cadela que o nome dela era Gina. Aí o pessoal volta a Gina. Volta a Gina. Mas esse é Gino. Ok, vamos lá, meu filho. Com a informação. Vamos falar do muro que foi construído, a suspeita que foi construído em via pública. É, o muro que, a suspeita que foi construído em via pública. E a população lá do bairro, os moradores do perímetro, ligaram aqui para a nossa redação, Pedindo para que o repórter fosse lá. Fica no bairro do Diamantino. Travessa Diamantino. Primeira parte, o clenido do local. Explicando, mostrando para você. A suspeita que o muro foi construído na rua. Vamos ver. Pode saltar. Antônio Júnior e a equipe do Rota se encontram aqui na Travessa Diamantino, exatamente no bairro do Diamantino. Bem próximo à Avenida Moaçara. A denúncia chegou ao setor de jornalismo da rádio e TV Ponta Negra. Tudo envolvendo, Antônio Júnior, a construção deste muro aqui, ó. Segundo informações dos moradores aqui da Travessa Diamantino, o proprietário desta área, que está construindo este muro aqui, a Demar se aproxima, como você pode ver aqui nas imagens, segundo informações dos moradores aqui da área, ele puxou, olha, mais de dois metros para o espaço público, mas a denúncia foi feita pelos moradores. Olha, você pode ver aqui a cerca da residência desta cidadã aqui, o muro do proprietário da área era bem aqui, ó, como você pode ver essa coluna de concreto, e ele mandou fazer agora, olha, toda essa extensão aqui, segundo informações dos moradores, para área pública, para o espaço público, né? E olha, vai cortando aqui, ó, uma boa parte da Travessa Diamantino. A equipe do Rota veio aqui mostrar a situação, né? Dar a resposta que os denunciantes fizeram. Se eles ligaram para a televisão, fizeram a denúncia, eles querem ver realmente se teve resultado, se a equipe veio mostrar, né, a situação. Agora, se está em espaço público ou não, quem vai dizer isso é o secretário municipal de infraestrutura, o engenheiro Edilson Pimentel. A denúncia foi feita, a equipe veio analisar a situação, mostrar, né, a situação. Você pode ver aqui, ó, chega aqui, mais aqui, Adema. Então, realmente, a gente analisa, caminhando aqui um pouco pelo mato, que aqui, ó, nesta coluna, até então, era a área do proprietário, do muro para dentro. Para cá, era espaço público. Tudo isso aqui, né, era espaço público. A equipe do Rota, Antônio Júnior, conversou com o cidadão que se diz proprietário desta área, cidadão que mandou fazer este muro aqui, a suspeita, suspeita de estar em espaço público. O seu Zuaqui Ramba, de Antônio Júnior, falou com a equipe do Rota, ele afirma que isso aqui não é espaço público, que é espaço da família dele, e o muro foi construído aqui há mais de 25 anos, eles deixaram o espaço aqui para o espaço público, nessa área toda para o espaço público. segundo ele, agora, como este muro aqui já está, ó, com risco de desabar, ele mandou construir um outro muro e puxou para cá, para o espaço público, segundo ele, é área privada, é área particular. Ele pediu que a gente não fizesse a matéria, já que ele se trata de uma pessoa pública, ex-candidato a prefeito de Santarém, o seu Joaquim Ramba, mas a equipe do Rota tem que fazer o trabalho dela, tem que mostrar a realidade do dia a dia. Vamos agora procurar o secretário municipal de infraestrutura, o senhor Edilson Pimentel, para saber de fato, se o senhor Joaquim Ramba tem a documentação, tem a autorização da secretária municipal de infraestrutura, para fazer este muro aqui, nesta área. Se realmente, daqui para cá, é espaço da família do Joaquim Ramba, se esta área que realmente pertence à família do senhor Joaquim Ramba, ou se é espaço público. Se ficar caracterizado, comprovado, através do secretário municipal de infraestrutura, que este muro aqui foi construído em espaço público, tem que derrubar. Tem que derrubar, porque não pode ser construído nada em espaço público aqui na cidade de Santarém. Tem que respeitar o código de postura do município. Veja bem, ouça bem as palavras do senhor Joaquim Ramba, que, segundo ele, é proprietário desta área. Ele que mandou construir este muro aqui. A suspeita, a suspeita está em área pública, em espaço público. Agora, quem vai decidir se este muro está legal ou não, são as autoridades da Secretaria de Infraestrutura aqui da cidade de Santarém. Quando foi construído há 25 anos atrás, foi recuado dois metros e meio. E aí, o que aconteceu? Agora o muro, como está caindo, eu mandei fazer o muro, mas eu mandei fazer a topografia, fui na prefeitura, mas eu não posto direitinho. O senhor tem a autorização da prefeitura para fazer este muro aqui, então? Tem, com certeza. E ainda vai ficar 70 centímetros ainda. Eu pagando o IPTU, o meu terreno é 30, tá? 30 por 40 lá atrás, entendeu? Aí o que acontece? Ainda vai ficar menos de 30 metros, entendeu? Já foi 24 topografias todinhas, deitinho, disso aí, entendeu? E quem está denunciando é pessoas que não têm conhecimento de nada, entendeu? A gente vai procurar então a semifra? Eu estou falando com quem? É com o Hamad. Só o Hamad? Qual é o seu primeiro nome? É o Joaquim Hamad. Ah, o filho do seu Jorge, né? Tá, não, eu sou irmão dele. É o irmão do Joaquim Hamad, que está falando. Aham. O senhor é o Joaquim Hamad, que foi candidato a prefeito, é? Exatamente. Ah, tá bom, seu Joaquim. Eu estou conhecendo agora o senhor. Sua casa fica aqui da frente, né? É, vê se vão dar bola para o pessoal aí, rapaz. Esse negóciozinho de... Esses caras aqui, enfim, com essas denúncias, é, bicha aí, que estão dentro do limite normal. O cara quando chegar para o limite aí... É, é porque o senhor sabe, seu Joaquim. Eu estou só fazendo o meu trabalho, o senhor sabe, né? O povo liga para o Hopi e a gente está aqui para defender os direitos do povo. A gente está aqui analisando a situação. Eu vou fazer a matéria aqui, seu Joaquim, e vou procurar o secretário de infraestrutura para saber se realmente esse muro está todo legal. Tá bom, seu Joaquim Hamad? Tá, tu faz o seguinte, uma vez que eu estou... Evita de fazer essa matéria para poder... Porque a gente, pô, é um povo que a gente fica ruim para poder a gente ficar na situação. Mas a gente está no dentro da legalidade. Se você olhar na ponta do muro, lá para aquele muro, lá para a mão, lá para... Pois é, seu Joaquim, o negócio é que a gente tem que dar uma resposta para quem fez a denúncia. Aí, como a gente está analisando aqui que o seu muro está bem na frente dos outros, das outras áreas aqui, a gente vai fazer a reportagem... Aí eu vou fazer a reportagem e vou conversar com o secretário de infraestrutura. Inclusive, olha, a gente está fazendo agora, porque a gente nunca... Até parou para poder legalizar, ficou mais de um homem aí parado. E o que acontece? Nós paramos por causa disso aí. Aí entrou ladrão aqui, eu estou com o BO. Para te mostrar que entrou ladrão, pô. Mas só depois de 25 anos o senhor resolveu puxar esses dois metros, senhor, aqui? Não, é porque o muro está caindo. Eu tinha que fazer o outro, eu vou fazer no lugar. Fazer até um. Está certo. Interesse? Está certo, seu Joaquim. Está bom. É esse que é o detalhe, entendeu? Está certo. Está bom, meu amigo? Está bom, seu Joaquim Hamilton. Obrigado pela sua atenção, tá? Isso ajuda para poder não ficar inflamando muito. Tem vizinho que não sabe das coisas e fica aí com essas denúncias bestas e fica inflamando, mexendo na vida dos outros. Isso é uma coisa importante para fazer. Principalmente a sua vida, né? Que o senhor é homem público, né? Foi candidato a prefeito de Santarém. Pois então, aí, você, né, para poder evitar essas coisas, porque a gente, né, não posso aqui de ficar sendo falado, a gente está dentro da legalidade, mas aí, pô, né, mesmo assim que eu não falo, aí até provavelmente o muro é seu branco, né? Está certo, seu Joaquim. Está certo. Um abraço. É feliz, meu amigo. Obrigado pela sua atenção, tá bom, seu Joaquim? Obrigado também por você. Tá bom, obrigado. Bom dia de trabalho. Ele diz que está autorizado, né? Ele diz que tem documento que está autorizado a fazer o que ele fez, mas é suspeito que está na rua. E nós fomos lá ouvir o Edilson Pimentel, que é o secretário de infraestrutura. Vamos ouvir o Edilson Pimentel, saber se realmente ele está autorizado a fazer o que ele fez. Vamos ouvir o secretário. Coloca no ar. O secretário Edilson é um espírito do muro que está sendo construído ali na Travessa Diamantina, entre Moassara e Alvorada do Maio Diamantino, que é pertencente ao senhor Joaquim Ramat. Ele tem autorização aqui da secretaria para levantar aquele muro? Primeiro, eu estranho a colocação de estar construindo, porque aquele caso, inclusive, eu fui verificar em loco e foi colocado da seguinte forma. Ele solicitava o alvará de construção. E aí eu já consultei aqui a nossa fiscalização, ele não tem, não foi autorizado, ele não tem o alvará de construção. Então, se ele não tem, ele não pode construir. E de repente está construindo, de repente não. Com certeza, ele está construindo irregularmente. O secretário muro está quase concluído. Se o senhor Joaquim Ramat não tem autorização aqui do órgão competente para levantar o muro, então ele está desafiando a autoridade, no caso, o senhor está desrespeitando a legislação? É a legislação, não, a minha, ele está desrespeitando a legislação. Então, eu vou tomar providência através da nossa fiscalização, porque ele tinha sido notificado para não levantar, por causa que nós entendemos que estava tendo um avanço ali, por isso que não foi autorizado, ele não tem autorização, ele não tem o alvará, então vou mandar a fiscalização imediatamente. O secretário, o senhor Joaquim Ramat é ex-candidato a prefeito de Santarém. Segundo ele, tinha toda a documentação legal para levantar o muro. Os vizinhos denunciaram ele. Se ele não tem a documentação, está levantando o muro, o senhor vai determinar que o muro seja derrubado? Bom, eu vou atender a legislação. Agora, eu normalmente, eu não olho a pessoa, quem é. Não sei se você fala, Joaquim Ramat, de um engenheiro. Isso foi engenheiro, inclusive, até meu amigo. Mas para isso, tudo é igual. E vou, inclusive, executar com ele, se for ele, mas vou tomar as providências para que isso seja resolvido. Não tem autorização, o muro está levantado. Vai ser derrubado, secretário? Lhe digo e pede agora, está irregular e tomaremos as providências. Vai ser variedades e um saldão de cadernos. É para comprar no varejo com preço de atacado. Não tem quem venda mais barato. Cadernos de 10, 12, 15 e 20 matérias com preços de custo. Cochidas com 20% de desconto. Compre barato e concorra a um tablet. Vai ser variedades em duas lojas. No dia 4 de fevereiro, a edição especial da Pastoral da Criança tem mega premiação. Do primeiro ao terceiro prêmio, 5 mil reais. E no quarto prêmio, uma mega casa no valor de 250 mil. Isso mesmo, uma casa no valor de 250 mil reais. É para você sair do aluguel e ter sua casa própria. Dia 4 de fevereiro, a maior premiação da história. Três prêmios de 5 mil e uma casa no valor de 250 mil reais. São 265 mil em prêmios. E agora tem a cartela gigante da E-Chances. Compre a sua e boa sorte. Bom, bem em frente, deixa eu conversar com os membros da Gazin e com os gerentes da Gazin. Primeiro vem o José aqui. Tudo bem, José? É um prazer recebê-lo, tê-lo conosco aqui. Você é gerente da Gazin. São 5 lojas. Você gerencia a loja que fica na Lameira Bittencourt. É isso? Lameira Bittencourt. E para os seus clientes. Antônio Júnior Gazin preparou uma grande promoção hoje e amanhã. Dois dias. Dois dias de promoção para nós fazermos aí um bom negócio com a nossa clientela. Nós temos, por exemplo, lavadoras, nós temos roupeiros, cama box, estofados, toda a linha de televisores. Tudo em 10 vezes, 6 juros no cartão de crédito. Liquidificadores, ventiladores, ferro. Muita promoção e nós esperamos aí a nossa população, nossos clientes, para a gente fazer um grande negócio. Como você fala em promoção, como é que é essa promoção? Baixou o preço? A promoção está sendo na condição da pessoa comprar? Como é que é? Na divisão do valor? Qual é a promoção que você se refere? Baixou o preço de tudo lá? Baixou o preço. Nós temos, por exemplo, um lavador de 12 quilos por apenas 1.459 parcelado em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. A cama box, por exemplo, que era R$ 999,00, baixou para R$ 799,00, parcelado em 10 vezes no cartão de crédito, com parcelinha aí de R$ 79,90 para a nossa clientela fazer a compra da sua cama box. Enfim, tem muita coisa. Muita promoção. Nós aguardamos todo mundo lá. Deixa eu conversar ali com o gerente das... Pegue na minha mão, deixa eu cumprimentá-lo. Deixa eu conversar com o gerente da Gazin. Você pode sentar e tomar o suco de laranja lá do lado do diretor. Vai lá, Thalita vai dar para você o suco de laranja. E o Dr. João, tudo beleza? É o Gilson Pereira. Gilson Pereira. Lá da Gazin do Mercadão 2000, através do professor Carvalho. É da família Pereira. Gilson Pereira, é da família Pereira. É da família Pereira. Rapaz, tem bastante Pereira aí. Você tem família, hein? É? Que futuro do família. Você tem a grana que a família Pereira tem? Não, tem não. Gilson, vamos falar. Você vai falar, você é gerente ali da loja que fica no Mercadão 2000? A loja que fica ali no Mercadão 2000? Corretamente. A promoção vale para as cinco lojas aqui na Gazin. A gente tem lá na Travessa Professor Cavalho, na Mendonça, na Rui Barbosa e também na Borges Leal. E além dessas ofertas que o José anunciou aqui, que são vários produtos lá em promoção, com a condição de pagamento que só a Gazin sabe fazer para você, a gente tem o nosso consórcio nacional Gazin, uma modalidade aí de investimento financeiro. Você aí que ainda não tem um planejamento financeiro para adquirir o seu automóvel novo, a sua motocicleta. E a grande novidade, consórcio para imóveis. Então a Gazin traz aí para a população de Santa Reina... Para realizar o sonho da casa própria. Isso, realizar o sonho da casa própria e melhor, sem juros. Porque o consórcio não tem juros, é apenas taxa administrativa. Então, planejamento financeiro legal. Então, procure uma das nossas lojas, todas as cinco lojas autorizadas a fazer o consórcio. Então a gente tem lá consórcio para automóveis, motocicleta, imóveis, para você fazer a viagem dos sonhos, cirurgia estética, fazer a festa de formatura. Cirurgia estética. Tem até para cirurgia estética também, rapaz. É, consórcio nacional Gazin para cirurgia estética. Para diminuir cima, aumentar embaixo. Todos os procedimentos cirúrgicos estéticos, a Gazin tem essa modalidade. Então é um investimento muito bom. Então, você que ainda não tem o seu planejamento financeiro para esses, para motocicletas, automóveis, procure uma das nossas lojas, todo mundo lá preparado para fazer o melhor negócio. A Gazin sempre fazendo o melhor para você, com soluções inteligentes. É o consórcio nacional Gazin. Valeu, Dr. Júlio. Obrigado, Dr. Júlio, professor Pereira. Obrigado pela sua presença. São os gerentes da loja Gazin das Lojas. Gazin nos visitando aqui. Vamos em frente, meu filho. Vamos com a reportagem lá de Oriximinar. Um acidente sério, um acidente grave aconteceu. E nesse acidente, o índio morreu. Ele tinha 17 anos. Ele morreu nesse acidente. Estava numa motocicleta. Vamos acompanhar. Coloca o repórter na tela. Solta. O acidente aconteceu neste último sábado, 30 de janeiro, por volta das 22h30, na Travessa Carlos Caldeirário, no bairro São Pedro. A colisão com vítima fatal foi entre duas motos. Uma Tornado e uma Broz. Estava sendo pilotada pelo índio Janilson Soa Waiwai, 17 anos, que veio a óbito no local do acidente. Com informações da testemunha dessa casa, que é cunhada de um que estava na garupa de uma das motos, o cidadão com a moto Tornado, ele vinha sentindo o centro, quando colidiu aqui, neste local que o Samuco está mostrando aqui. Mais três pessoas ficaram gravemente feridas. José Sábio, costável de Jesus, 23 anos, que estava com Janilson, sofreu escoriações e fraturas em uma das pernas. E os outros dois envolvidos que estavam em uma moto Tornado, Evander Figueira de Sousa, 20 anos, sofreu escoriações na cabeça e fraturou uma das pernas. Já o Raimundo foi levado inconsciente com sangramento pela boca e nariz e já foi transferido para o hospital em Santarém, em Estado Graves. O fato foi assim, ele estava saindo de casa, da garagem, que já iam retornar para a residência deles. Aí eles pararam, estacionaram a moto, que o menino foi subir, ele estava bem na frente da casa da vizinha, do outro lado da rua já, e foi na hora que o rapaz veio e deu, do outro lado da rua já, e foi na hora que o rapaz veio e deu. Eu chamei eles, antes disso eu chamei eles, vim já jantar, que já está pronto, que eles queriam jantar, vim já jantar, que já está pronto. Foi nisso que ele voltou, fez a dobra, ele parou, estacionou a moto na frente da casa da vizinha do outro lado, foi na hora que o rapaz vinha na descida e pegou eles. O controlador da moto vinha em alta velocidade? Vinha. Não deu, não deu, não deu, não deu nem tempo. Ele pegou o menino de cheio mesmo, no meio mesmo, que o Jamilson veio a cair bem longe com o José já, próximo jambeiro da vizinha já lá, do outro lado. Morreu no local, você vem? Morreu, na hora. Qual está a situação de estalo do José? Olha, o José, graças a Deus, ele teve só umas colhações, algumas colhações no corpo e o pé dele que veio a cortar e teve uma fratura, sabe? Só que, graças a Deus, ele está bem, né? Nesse período assim, ele está bem. Você não deu alguma informação se o José não estava bebendo, se o José, se ele for? Não, eles não estavam. O José, ele estava bebendo, porque ele era um garupeiro, né? Mas o Jamilson, ele não estava bebendo. Justamente que ele não bebe assim para dirigir. E outro? Ele estava com muito cuidado na moto dele. O menino pegava e ele dizia, não, olha, cuidado com a minha moto. Ele estava com muito, porque ele estava ciente, ele não estava bêbado, não. Ele já tinha morrido, infelizmente, né? A gente só tem a lamentar agora. Olha que tragédia, hein? Que tragédia aí no município de Oricimunar. Acidente é realmente muito grave aí no município de Oricimunar. E a gente aproveita para achar a atenção do Demotran, dos municípios. O Demotran que coordena o trânsito nos municípios, coordena o trânsito, fiscaliza o trânsito nos municípios. Eu não quero fazer referência a esse problema aí que nós acabamos de tratar, que nós acabamos de mostrar. Eu não quero fazer referência a esse problema porque eu não vi. Simplesmente eu ouvi a história contada, narrada pelo nosso repórter. Mas eu quero aproveitar o incêndio, já que foi registrado um óbito, uma morte. Quero aproveitar o gancho do incêndio e dizer o seguinte. Tem municípios que tem que haver uma fiscalização acirrada nos municípios. Tem municípios que as leis não são respeitadas. Tem municípios que as leis não são respeitadas. Em quase todos. É comum você chegar nos municípios vizinhos e deparar motociclista sem capacete. Três, quatro pessoas numa motocicleta sem o capacete. Excesso de velocidade. Sinais de trânsito não são respeitados. É preferencial, não é respeitado. Enfim, são inúmeros, são fatores que contribuem para desgraças ocorrerem no trânsito. Por imprudência, falta de consciência de responsabilidade do condutor, mas também por falta de fiscalização dos órgãos competentes. Então eu aproveito aqui para fazer exatamente esse pedido, para levantar esse clamor para que os órgãos competentes, responsáveis em fiscalizar o trânsito, fiscalizem. Pelo amor de Deus, fiscalizem. E a punição tem que ser severa. Não tem que brincar, não. A punição tem que ser severa. É a legislação de trânsito que tem que mudar nesse país. A legislação de trânsito que tem que mudar nesse país. É uma legislação realmente que acaba sendo conivente com a ação de determinadas pessoas. Porque o que a gente vê no trânsito, no nosso dia a dia, é que isso é diferente se você for analisar as estatísticas de pessoas que morrem, de pessoas que ficam sequeladas, de pessoas que ficam mutiladas. Impressionante. Então é importante que as autoridades acordem e façam, tome o posicionamento. Eu, na condição de apresentador do programa de maior audiência do Oeste do Vará, estou aí na sua casa, estou me comunicando com autoridades dos municípios, pessoas que nos assistem, acreditam naquilo que a gente diz. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Até porque eu tenho recebido muitas ligações, tenho sido procurado por muitas pessoas que pedem que eu engrosse o caldo aqui, arroche o nó nesse assunto aí, nessa cobrança. É uma área que realmente causa muita preocupação e muitos estão chorando porque já enterraram seus entes queridos. Agora, tem que pegar pesado, não adianta pegar leve, não. Aí você que trabalha nessa área de fiscalização vai dizer, mas as leis de trânsito acabam beneficiando os caras que erram. Pegam o cara, pegam o cara bebido, dirigindo o carro, pilotando motocicleta, levam o cara para a delegacia, o crime afiançado. O sujeito foi flagrado bêbado, o crime deveria ser inafiançado. O que é, meu filho? Alguém ligando aí, ou é, Dér? Alguém ligando aí, meu filho? Então, começou, então, com gentileza, termine. Então, é importante que seja feito dessa forma, dessa maneira, radical. É cobrança radical em cima desses caras que não querem fazer o correto. É comum você ver pessoas errando no trânsito, levantando o pneu dianteiro da motocicleta, empinando o pneu dianteiro da motocicleta, fazendo palhaçada, fazendo gaiatice, é, fazendo gaiatice, palhaçada no trânsito. Não tem que punir, tem que pegar pesado. Vamos lá para o Edinaldo Barbosa, vamos para o Edinaldo Barbosa, o asfalto do Edinaldo Barbosa. Você sabe que várias cobranças foram feitas. Edinaldo Barbosa, por várias vezes, o trânsito parou, por causa das interdições, por causa dos obstáculos que foram colocados no Edinaldo Barbosa. Mas foi a forma que os moradores encontraram de chamar a atenção dos governantes, de sensibilizar os governantes. E, claro, nós lá. O Rota lá presente, trazendo a informação, colocando o povo para falar, está cobrando, descendo cacetes, para melhorias chegarem, benefícios chegarem lá no Edinaldo Barbosa. E o prefeito se comprometeu. Promessa cumprida do prefeito Alexandre. Está sendo asfaltada Edinaldo Barbosa. Coloca na tela, balieiro ou repórter? Vamos ver, coloca no ar. Olha, Antônio Júnior, depois de muita reclamação, os trabalhos foram intensificados aqui na Edinaldo Barbosa, entre a Curuona e chegando ali às proximidades já do Rio Tapajós. Os moradores reclamavam das condições de trafegabilidade aqui dessa via e o governo municipal, através da Seminfra, já executa os trabalhos aqui de recapiamento asfáltico. A gente observa que os trabalhos estão concentrados aqui na Edinaldo Barbosa com a Curuona, a equipe da Seminfra e da empresa terceirizada. Faz aqui esse trabalho para resolver esse problema definitivamente, um problema que realmente é preocupante para os moradores, para os motoristas, quem realmente utilizava essa via aqui precisava passar com muita dificuldade. E após essas reclamações, os protestos que foram realizados aqui, inclusive fecharam em quatro trechos aqui da Edinaldo Barbosa, não era possível passar com veículos. Após esses protestos, a Seminfra disponibilizou a equipe e agora sim, o asfaltamento a gente observa que já está sendo feito aqui, começando pela Curuona, sentido Rio Tapajós ali, naquela área conhecida como Área da Buxada. A gente observa aqui que o trânsito ali, naquele cruzamento, também está interrompido justamente para que as máquinas tenham essa facilidade de seguir para fazer o trabalho de recapiamento asfáltico. A espessura, segundo informações que nós recebemos aqui no local, é de 5 centímetros as espessuras aqui do asfalto que está sendo colocado aqui na Edinaldo Barbosa entre a Curuona e a Dom Frederico Costa. O trabalho já foi realizado. E agora, uma outra equipe deve fazer também o trabalho de canaleta e a construção de calçadas para facilitar a vida dos moradores aqui dessa via que passou por muitos problemas e agora sim, essas dificuldades estão sendo resolvidas. Após muitos protestos, Antônio Júnior, nós estivemos diversas vezes aqui mostrando esses problemas e agora sim, a solução veio. E aproveitando, inclusive, para mostrar que realmente está acontecendo e as equipes estão fazendo esses trabalhos a contento ao que os moradores realmente pediram para ser resolvido. Agora sim, está sendo resolvido. Linha FTB Gold. Os melhores produtos para você com o precinho FTB. Ômega 3, ômega 3, 6 e 9. Colágeno, linhaça dourada, óleo de cártamo, picolinato de cromo, beta caroteno, óleo de alho, goji berry, óleo de prímula e lecitina de soja. Linha FTB Gold. Tenha mais informações com nossos atendentes. Farmácias FTB. Garantindo o menor preço do Brasil. Acesse farmaciasftb.com Vamos em frente, meu filho, deixa eu falar da Vivo Centrão. Então, eu fui até a loja da Vivo Centrão Telecom, que é uma revenda da Vivo. A loja que eu fui fica no Shopping Rio Tapajós. Fica lá no Shopping Rio Tapajós e como sempre recebi o melhor atendimento. Todos que vão são sempre muito bem atendidos. A Centrão, a Vivo Centrão Telecom, está com muitas ofertas. Ofertas imperdíveis para você. Para quem quer internet, veja este modem 4G Wi-Fi por apenas 12 parcelas de 16,58 cada uma. No plano Vivo Internet Móvel 6 GB. Este modem você pode levar, você pode conduzir para qualquer lugar. Você pode ir com ele para qualquer lugar. E ainda pode compartilhar com toda a sua família. E ainda tem mais ofertas. Outras ofertas da Vivo Centrão Telecom. Motorola Moto E, segunda geração, XT1514. De R$ 779,00 por apenas R$ 49,00. R$ 779,00 por apenas R$ 49,00. No plano Smart Vivo, 3 GB. É dual chip, Android, tem câmera, Wi-Fi, tecnologia 4G. Repito, de R$ 779,00 por apenas R$ 49,00. No plano, 3 GB. Ligações ilimitadas para qualquer celular vivo e fixo. É de qualquer lugar do Brasil. SMS ilimitado para qualquer operadora internet 4G. E ainda ganha 150 minutos de ligações locais para telefone fixo ou móvel de outras operadoras. As ofertas da Vivo Centrão Telecom não param por aí. Conheça as vantagens do Vivo V. Eu falei Vivo V. 30 GB de internet 4G, atendimento personalizado, internet, ligações e SMS em viagens internacionais, ligações e SMS e ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil. Então vá para a Vivo Centrão Telecom. Vá para a Vivo Centrão Telecom. São duas lojas. Uma ali no Rio Tapajó Shop e a outra aqui na Rui Barbosa, descendo o abarão, dobrando à esquerda. A Rui Barbosa, do lado direito, você vai ver a outra loja da Vivo Centrão Telecom. Então você é convidado a visitar uma dessas lojas e com certeza será muito bem recebido, muito bem tratado e vai comprar aparelhos por preços acessíveis, aparelhos de qualidade, aparelhos top com preços acessíveis. Você só tem a ganhar visitando uma das lojas, uma das lojas da Vivo Centrão Telecom. Quero mandar um abraço para o meu amigo Roberto, que está ligado no programa. É o Roberto ligado, ligadíssimo, recebe um abraço nosso. Ele está curtindo o programa aí no bairro da aldeia, assistindo Rota na sua casa com toda a sua família. Roberto, obrigado pela atenção. Vamos mostrar uma motocicleta, uma motocicleta que foi encontrada lá no beco da CEMEX, no Jutaí. Você vai ver a motocicleta encontrada, a polícia foi chamada e o Clenilda acompanhou a operação. Pode soltar. Antônio Júnior, logo na manhã desta terça-feira, a equipe do Rota acompanhando a ação dos homens da polícia militar, exatamente aqui no beco da CEMEX, no bairro Jutaí. Como você pode ver, a 3506, pediu apoio da caminhonete da polícia militar 0322. A situação é que uma motocicleta, uma motocicleta pop preta, ela foi encontrada aqui, bem ao lado do pé de árvore, aqui no beco CEMEX. Segundo informações dos homens da polícia militar, esta motocicleta é suspeita de ser produto de furto ou roubo. Ela está sem placa, né? Foi largada aqui, bem ao lado deste muro desta empresa, aqui no beco CEMEX, no bairro Jutaí. Os homens da polícia militar tiveram informações desta situação, vieram aqui no local, analisaram toda a situação, informaram o NIOP e agora a moto está sendo levada até a seccional de polícia civil para os procedimentos por parte do delegado de polícia. O cabo da polícia militar, o soldado, o cabo Mouzinho ali colocando a motocicleta em cima da caminhonete da polícia militar e agora esta moto vai ser analisada lá na seccional de polícia civil. Pode ter sido usada em assaltos aqui no município. Essas informações ainda vão ser checadas pelos homens da polícia militar e também pelos homens da polícia civil. Como você pode ver, a motocicleta está sem placa, né? A moto sem placa aí é uma pop-100 de cor preta, foi largada na madrugada aqui no beco CEMEX. A polícia militar está trabalhando de outurnamente com este objetivo de localizar as motocicletas que são roubadas e furtadas aqui em Santarém. São diversas, quase todos os dias, motocicletas são levadas em ações criminosas aqui em Santarém. Com o objetivo dos vagabundos, pegar as motocicletas e fazer ondas de assaltos em Santarém. Após concretizar a ação criminosa, ele se abandona as motocicletas em áreas pociosas aqui da cidade de Santarém. A gente estava no comando da viatura aqui 3506, é o cabo aqui da polícia militar, cabo Monsinho, que você vai agora, se a gente consegue falar com ele, cabo, qual foi a situação que passaram para o senhor? Bom dia, não, uma assinada está no Unióp, para verificar uma pop-100 abandonada, e posteriormente chegando no local, encontramos a mesma, sem placa, para levar para a delegazia para a averiguação. Acaba suspeita de ser produto de roubo? Não, a gente não pode afirmar, porque não houve nenhuma concorrência sobre essa moto, sim uma pop-100. Estamos suspeitos de ser largada aqui nessa área ociosa do bairro, né? Positivo. A gente vai averiguar para ver a situação dessa moto. Antônio Júnior, agradecer a educação do cabo Monsinho, da polícia militar, né? O outro cabo da polícia ali, que veio na viatura, né? A caminhonete da polícia, agora a polícia militar vai fazer o trabalho dela, conduzir esta motocicleta até a seccional de polícia civil, apresentar ao delegado plantonista para ele fazer toda a análise, mas é muito suspeito, né? O elemento simplesmente largou a motocicleta aqui, ó, neste berco, que não tem a mínima iluminação. Aqui de noite, Antônio Júnior, é um breu. É um breu, um breu aqui, porque não tem iluminação pública aqui neste berco, ao lado da CEMEX. Aí o vagabundo simplesmente largou a motocicleta aí, ninguém sabe se foi um ou dois elementos, mas é muito suspeito, né? A presença desta motocicleta aqui nesta área. A polícia trabalhando com este objetivo. Agora, com certeza, o proprietário desta motocicleta, a POP100 cor preta, será localizada pelos âmbitos da polícia civil, e ele vai ter que se explicar como foi que esta motocicleta veio parar aqui nesta área. Ela foi furtada ou roubada. Segundo o Cabo Mozinho, nenhum registro foi feito na polícia militar e nem na polícia civil. Mas a polícia trabalhando com o objetivo de combater a criminalidade. Olha, a motocicleta encontrada, levada para o pátio da polícia civil, levada para o pátio da polícia civil, se torna peça de inquérito. E se você é proprietário da motocicleta, com o Maneça, leva a documentação para você reaver o seu transporte. O semáforo com problema. Os moradores desse perímetro, condutores que foram comprometidos em razão do problema existente no semáforo, estão ligando para cá. Condutores que foram comprometidos, porque por pouco já ocorreu acidente lá. Por pouco já ocorreu acidente. Condutores que estão passando por esse semáforo estão indignados ligando para cá, porque exatamente ali na Rui Barbosa com Amazonas. Rui Barbosa com Amazonas é um trecho considerado de grande fluxo de veículos. Rui Barbosa com Amazonas é um trecho considerado de grande fluxo de veículos. Então pedi às autoridades que consertem, corrijam esse problema nesse semáforo. Informações que está desde domingo esculhapado esse semáforo e até agora não fizeram nada. Então, por gentileza, corrijam, consertem esse semáforo. Fica na Rui Barbosa com Amazonas, é isso? Rui Barbosa com Bajonas. Vamos lá, vamos consertar, vamos corrigir, porque por pouco já aconteceu uma tragédia, um baque lá. Carros não se bateram, então, por gentileza, faço a parte de vocês. Vamos falar da Cepneus? Você quer pneus com melhores preços da cidade? Você quer pneus com melhores preços da cidade? Você quer o melhor atendimento? Então venha para a Cepneus, toda linha de pneus, para veículos de passeio, caminhonetes, caminhões agrícolas e ônibus. Tudo parcelado em seis vezes no seu cartão de crédito. Eu falei, tudo parcelado em seis vezes no seu cartão de crédito. Temos serviços em alinhamento e balanceamento computadorizado. Venha conhecer a mais avançada tecnologia Bosch. O nosso serviço de resgate continua disponível para você. A Cepneus balancea, a Cepneus alinha o seu veículo com equipamentos que têm tecnologia alemã, tecnologia Bosch. Então, por gentileza, leve seu carro na Cepneus. Se você precisa realizar balanceamento, fazer alinhamento do seu veículo, então leve na Cepneus profissionais competentes, equipamentos top, modernos, com tecnologia alemã, com certeza o melhor serviço da cidade, o melhor serviço da região. E tem o carro lá para fazer o resgate. Se você necessita de um caminhão guicho, se você necessita de um carro para fazer resgate, a Cepneus tem, está aí, tem caminhão guicho, tem carro para fazer resgate. Então, necessitando, é só ligar para a Cepneus. 23 anos em Santarém é referência. Avenida Cuiabá, Avenida Cuiabá com 24 de outubro. Os números para você ligar, 35, 23, 37, 38, 91, 23, 66, 33. Não esqueça de colocar o 9 na frente. Atendemos toda a região Oeste do Pará. Atendemos toda a região Oeste do Pará. Vamos falar de futebol. São Francisco joga amanhã, quarta-feira, contra o Clube do Remo. Luiz Carlos tem informações na tela. Vamos falar do Leão, Nicolau Barros, preparador físico. Nicolau, muito trabalho. Esperar só um momento na quarta-feira para a estreia do Leão. É, nós da comissão técnica, Jorge, Diego, Marabá e o professor Walter, a gente tem feito o melhor para o clube, né? A gente espera ter a felicidade de presentear nossos torcedores aí com um bom espetáculo e ter a sorte de atingir o nosso objetivo com um bom resultado. Como está o elenco no condicionamento físico? É, a gente sabe que começo de temporada a gente é muito empenho e dedicação de todo o grupo e isso não vai faltar, tenho certeza nessa competição. A gente tem realizado a melhor forma de trabalho possível. E o conceito do nosso trabalho-jogo, a gente tem trabalhado em cima das valências físicas que os jogos exigem e a gente tem observado o bom rendimento do nosso grupo. Essa velocidade, ela é fundamental para que possam as finalizações, as chegadas, com vitórias. E eu tenho certeza que o Leão vai estar bem amanhã. É, como você mesmo falou, você sabe que o produto final do futebol são as vitórias, não tem outro resultado. E aí a gente procura fazer o melhor, dedicar o melhor para dar o melhor de si, cada um membro da comissão técnica tem feito isso. E a gente sabe que o futebol já é força, velocidade e técnica. E em cima disso a gente tem realizado o nosso trabalho. Então a gente tem aí com 26 dias de trabalho com goleiro, né, e todo o plantel. E a gente tem nos doado o máximo da comissão, né, na parte de goleiro, Nicolau na parte física e Valter Marabá na parte técnica, né. Então o que a gente espera é a hora que começar o jogo, né, o Paulo que deve começar o jogo esteja tranquilo, esteja bem sóbrio mesmo. E que ele possa fazer uma grande partida, porque um bom time, um grande time, ele começa com um grande goleiro, né. E a gente trabalhou para isso, com essas oportunidades agora que vão vir contra o Remo. A gente possa se apresentar bem e ao longo do campeonato. E o Paulo que será o titular já mostrou isso por onde passou. E que seja assim também no Leão. A gente tem um grande goleiro, né. O Paulo, ele tem uma qualidade muito grande. E ele é seguro, é um cara atento, repõe bem a bola. E a gente espera que nesse jogo contra o Remo e nos que viramos pela frente, ele possa estar com a camisa número um do São Francisco. E que possa dar sua parcela de contribuição. Agora você convoca o torcedor para comparecer, prestigiar. O primeiro jogo do Leão e que seja com vitória. Você sabe que o São Francisco, ao longo desses campeonatos paraense, né. O que tem de bom, o que tem de forte, é a sua torcida. É o nosso décimo segundo jogador. E aí, nessa quarta-feira, a gente precisa muito do apoio do torcedor. Tenho certeza que o torcedor vai para a cama, vai nos apoiar. Porque a gente vai fazer um bom jogo. E vamos sair com uma resta da positiva hoje. Se Deus quiser, contra o Remo. E nós vamos estar, a partir de 18 horas, a cabine Lívio. Bruni Pereira para o Clássico dos Leões. É parada dura. São Francisco e Clube do Remo. Fica conosco, é como estivesse à beira do gramado. LC Moraes para o Rota. A IC Variedades e o Saldão de Cadernos. É para comprar no varejo com preço de atacado. Não tem quem venda mais barato. Cadernos de 10, 12, 15 e 20 matérias com preços de custo. Mochilas com 20% de desconto. Compre barato e concorra a um tablet. A IC Variedades, em duas lojas. Vamos lá em frente, meu filho. Falar do 18º Batalhão Gurupatuba. Vamos falar do encontro que ocorreu lá no município de Monte Alegre. O encontro no Batalhão Gurupatuba. É o 18º lá em Monte Alegre. Está ok, garoto? Está no ponto? Então pode soltar. Coloca no ar. Encontro realizado pelo 18º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão Gurupatuba, aqui do município de Monte Alegre, foi realizado hoje. O primeiro encontro do ano de 2016 foi realizado aqui no auditório da ETEPA, Escola Tecnológica do Estado do Pará. Esse encontro contou com a presença de vários líderes comunitários, tanto da cidade quanto também do interior. Presidentes de sindicatos e também associações estiveram presentes nesse encontro que acontece todos os meses. É uma avaliação da segurança pública do que acontece tanto na sede do município quanto também no interior. E vários pontos são definidos através da Polícia Militar com a participação desses líderes comunitários também. Nós conversamos com o Tenente Coronel Emerson da Paixão, que é comandante do 18º Batalhão aqui do município de Monte Alegre, e falou sobre a importância desse encontro que é feito todos os meses com os líderes comunitários. Hoje foi um dia bastante produtivo, tanto para a Polícia Militar quanto para a comunidade. Nós reativamos aquelas nossas reuniões mensais, essa foi a primeira reunião do ano, onde o número de lideranças comunitárias foi bem maior do que da última reunião que nós tivemos. Então isso é também muito importante, a participação da comunidade no que confere à situação, à problemática da segurança pública em suas localidades. Nós recebemos, a Polícia Militar recebeu muitos elogios que o que foi tratado ano passado está sendo colocado em prática pela Polícia Militar, e isso me deixa muito feliz. E a parceria com a comunidade continua. Nós vamos continuar ainda atrapalhando em cima da problemática das comunidades. e esperamos que na próxima reunião que será realizada em fevereiro, nós consigamos trazer ainda mais comunitários para participarem dessa reunião que é importantíssima. E, Médio, foi definido já onde será a próxima edição da caravana, a primeira edição da caravana da cidadania para este ano, 2016? Nós vamos definir semana que vem a localidade, mas será uma das comunidades que pertence à CAMP. Vamos fazer uma reunião interna com os líderes, os chefes de sessões, onde nós escolheremos aí o local onde será realizada a primeira caravana da cidadania e ainda vamos divulgar para toda a imprensa. O público participante desse encontro de hoje reclamaram a ausência de alguns dos outros órgãos de segurança pública, como, por exemplo, o Demutran, a Secretaria de Meio Ambiente. Foi lançado o convite para esses órgãos estarem participando aqui também desse encontro? Onde tem assunto a tratar com a comunidade, eu acho que não seria nem necessário nós fazermos um ofício documentando. Afinal, sabemos que segurança pública não envolve somente a polícia militar. Todos os órgãos estão envolvidos. Mas, na próxima reunião, nós vamos formalizar um documento solicitando a presença de todos os órgãos, Conselho Tutelar, Demutran, Câmara de Vereadores, ou seja, todos os órgãos que estão em parceria com a comunidade, para que eles estejam presentes, dessa forma, a comunidade fazer perguntas e dirimir dúvidas. É uma maneira de estarmos mais próximos da comunidade. Eu tenho certeza que todos os órgãos vão se fazer presentes. Enquanto aqui é um anseio também da população que participa dessa reunião ter esses outros órgãos participando. Com toda certeza. Com todos os demais órgãos participando, juntamente com a Polícia Militar, nós podemos encontrar soluções mais viáveis para tratarmos assuntos referentes à segurança pública. O pedido que nós fizemos ao Coronel Emerson, nós fomos atendidos, as viaturas ficaram mais circulando, tanto de quatro rodas como de duas rodas, circulando na comunidade. E, realmente, graças a Deus, que mudou mais. Teve ultimamente, agora, um acidente, mas isso aí ninguém pode estar segurando todas as pessoas, porque a Polícia Militar não é babar de ninguém, né? Para em cada casa ter um policial. Isso é impossível. Mas, em relação à segurança de nossa comunidade, em relação à Polícia Militar, mudou 100%, e a Polícia Militar está de parabéns. A comunidade atendeu a Polícia Militar. Eu acho que todos os representantes de comunidade vieram, foram chamados e vieram para... A gente tem uma parceria da Polícia Militar, junto com os comunitários. Quem tem a ganhar com isso? É a população de Monte Alegre. Só que nós sentimos muita distância, mas, se uma situação difícil, é que nossos políticos não aparecem, dos outros órgãos não aparecem, para nos ajudar, para dar a mão à Polícia Militar, porque só a Polícia Militar é difícil. Não aparece o pessoal da SEMA, não aparece nenhum representante da Prefeitura, não aparece um representante da Z11, não aparece Diogo nenhum, não aparece do Demutran. Então, só a Polícia Militar, como dizia a minha avó, só o Mandorinha não faz verão. Olha, nessa hora é que os políticos devem marcar presença. Os políticos devem mostrar que realmente estão do lado do povo. Uma reunião importante como essa, mas os políticos somem. O cidadão falou, cadê os políticos? Esse ano não tenha dúvida que eles vão começar a aparecer, porque é ano político. Vamos lá, meu filho, com outra informação. Vamos dar continuidade ao assunto lá de Taituba. O fogo destruiu, caminhões que estavam carregados, caminhões tanque, que transportam gasolina. O fogo destruiu. Vocês já viram a primeira parte da reportagem, vocês já viram a primeira parte da informação com o repórter Rafael. Começou na madrugada o incêndio. Vamos agora acompanhar no dia de hoje, na madrugada. O Rafael ainda estava fazendo a matéria no escuro. O Rafael estava fazendo no escuro a matéria. A primeira parte foi feita por ele. Agora vem o André, mostrando para você o que sobrou desse incêndio, desse sinistro lá em Taituba. Coloca no ar o André agora. Pode soltar. Antônio Júnior, a situação aqui foi complicada na madrugada de ontem. Por volta da meia-noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado. um grande incêndio aqui nessa parte da cidade, no bairro da Liberdade, bem próximo ao presídio. Olha aqui, o que a gente pode observar. Fruto desse incêndio que ocorreu por volta da meia-noite, e só foi controlado na madrugada já dessa terça-feira, por volta de quatro horas. E aqui a gente observa que ainda há vazamento, ainda há vazamento de combustível. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, mais de 20 mil litros de combustível foi queimado nessa noite, nesse grande incêndio que ainda está sendo verificado pelo Corpo de Bombeiros para ver o que ocasionou sumaça, muitos pneus. Além disso, além do combustível do carro-tanque que estava carregado, estava abastecido, foram ouvidos várias explosões de botijões de gás que estão sendo mostrados nesse exato momento. Foi muita tensão durante essa madrugada, pessoas aqui que moram nessa parte aqui. Ali a gente ainda vê fogo naquela parte, mostra lá atrás, Jack Chan. Ainda é possível ver fogo. A preocupação das pessoas aqui é com o risco de uma possível explosão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela não existe. e mais ao lado mostra aqui essa grande parede de concreto, né, que a preocupação é que isso tome. Porque do outro lado aqui há uma casa e a grande preocupação é que isso tome por conta desse incêndio de grande proporção ocasionado na noite de ontem que varou à madrugada, só foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das quatro horas. A gente observa aqui que a base foi comprometida, toda parte dessa mureta desse grande muro foi comprometida aqui a gente vê como é que foi aí tudo mole os botizões que estouraram durante a explosão os carros combustíveis que também foram incendiados por conta de um episódio de ontem de acordo com o Corpo de Bombeiros foi difícil controlar porque havia muito combustível e foi só controlado por volta das quatro horas quando esse combustível todo foi queimado e sem contar nas explosões que foram movidas durante toda a madrugada por conta dos botijões que aqui estavam. Muita fumaça e aí a grande preocupação é isso que essa área ainda possa vir a incendiar por conta que ainda há combustível saindo do carro tanque a preocupação é que volte e pegue a fogo o Corpo de Bombeiros deve comparecer aqui inclusive que em entrevista com o Sargento Nascimento ele falava justamente dessa dificuldade do Corpo de Bombeiros para contornar essa situação e a gente tem imagens do incêndio da madrugada de ontem à noite fato lamentável que aconteceu na madrugada nessa madrugada por volta das 12 horas nessa madrugada onde as famílias ficaram aí desesperadas com o que aconteceu e aí continua a tensão e aí mostra do outro lado aqui muitas pessoas aqui em frente observando acompanhando o que se sucedeu buscando informações sobre essa tragédia que aconteceu aqui em Itaipu o Sargento o Corpo de Bombeiros teve dificuldade para esse controle desse incêndio isso deu-se devido a número de a quantidade de combustível ali na Rino com certeza incêndio dessa proporção é uma situação bastante complicada para a nossa atuação mas devido técnicas e nossos equipamentos nossas viaturas nós conseguimos fazer esse controle sem que o incêndio se propagasse às residências próximas esse trabalho já foi iniciado a partir do momento do término ali do rescaldo inclusive agora pela parte da manhã sendo feito o levantamento de outros dados e para poder iniciar esse serviço para apontar algum motivo Sargento as áreas as residências em volta como é que está esse trabalho foi passada alguma orientação para os moradores próximos devido o incêndio ter o término ainda pouco esse trabalho vai ser feito com a equipe que vai até agora lá o local verificar a abrangência da ocorrência mesmo e fazer todas essas orientações para residências próximas no momento do início do início da ocorrência ao corpo de bombeiro qual foi o tempo que o corpo de bombeiro levou para contornar a situação a informação nos chegou aqui às meia-noite 10 chegamos lá como é aqui próximo meia-noite 11 mais ou menos onde foi iniciado o trabalho e o controle do incêndio por volta das 4 horas no dia 4 de fevereiro a edição especial da pastoral da criança tem mega premiação do primeiro ao terceiro o prêmio cinco mil reais e no quarto prêmio uma mega casa no valor de duzentos e cinquenta mil isso mesmo uma casa no valor de duzentos e cinquenta mil reais é para você sair do aluguel e ter sua casa própria dia 4 de fevereiro a maior premiação da história três prêmios de cinco mil e uma casa no valor de duzentos e cinquenta mil reais são duzentos e sessenta e cinco mil em prêmios e agora tem a cartela gigante 10 chances cumpre a sua e boa sorte vamos em frente vamos em frente meu filho vamos falar do senhor deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Leonildo Maia Leonildo Maia está ligado e o filho dele Sebastia também ô Leonildo um abraço para você garoto um abraço para o Sebastia que é seu filho o sonho de Sebastia é ser astronauta é ser astronauta um abraço para ele comecei outro dia com ele é fã incondicional do Rota um abraço para você Sebastia para o seu pai Leonildo e para sua mãe também que gosta muito do nosso programa é um sucesso o televisor ela me disse que fica na cozinha da casa todo mundo fica almoçando com os olhos voltados para a telinha claro a tela ligada no Rota um abraço para vocês obrigado pela atenção obrigado pela recepção pelo carinho vamos com a informação vamos falar sobre o caso do senhor que ontem nós íamos colocar não deu tempo mas hoje a gente vai colocar o senhor que precisa de uma cadeira de rodas e um par de muletas é um homem que mora na cidade de Belterra ele anda se arrastando não tem condições de comprar e se você puder por gentileza ajude você vai ver o estado desse homem se você tem um par de muletas aí na sua casa prepare logo o seu dedinho para ligar aqui para o nosso telefone exatamente para você doar o par de muletas se você tem cadeira de rodas faça a mesma coisa eu não tenho nenhuma nem outra mas se você sentiu no coração mas se você sentiu no coração e deseja doar ele também está no bolso e compre um par de muletas compre um par de muletas dê um par de muletas para ele dê uma cadeira de rodas vamos ver coloca no ar o Clevino conversando com o cidadão que nos procurou você vai ver como realmente ele merece vai lá só peço para quem merece meu filho coloca no ar solta aí Antônio Júnior na manhã desta segunda-feira o senhor Vicente Gonçalves que é morador lá do município de Belterra tem 51 anos assiste todos os dias o Rota veio até aqui o complexo da Rádio TV Ponta Negra pediu uma ajuda do programa ele que é deficiente físico está precisando de um par de muletas ou então uma cadeira de rodas o senhor Vicente está aqui Antônio Júnior bem em frente a recepção da televisão e a gente vai tentar conversar com ele senhor Vicente o senhor realmente está precisando deste par de muleta ou então uma cadeira de rodas estou sim que a minha quebrou quebrou bem certo no fechamento dela fechou e eu não trouxe minha muleta eu tenho a muleta mas eu não trouxe e quebrou eu fiz quebrada tanto a muleta como a cadeira de rodas está quebrada a muleta o senhor está precisando de um par de muleta e também uma cadeira de rodas sim precisando porque está nao com esses pau e cansa muito é cansativo para mim o senhor caminha se rastejando com esses dois pedaços de pau no meio da rua com certeza quando o câncer com certeza tem que fazer isso eu venho lá de Belterra é telespectador do Rota assiste todos os dias o programa se eu vou lá com Antônio Júnior que com certeza eu vou conseguir ou o par de muleta ou a cadeira de rodas com certeza e cheguei até agora aqui quase que eu não chego mas cheguei arrastando mas consegui tá o senhor há muito tempo vem passando por essa situação com essa dificuldade não tá com mês e pouco mês e pouco que ela quebrou porque ela é lá ela é em Belterra é lá mas tem que depender dela e a mulher também você confeccionou aqui esses dois leite de pau foi com esses dois pau eu me mandei tirar e ando com ele lá em Belterra o senhor mora com quem? moro na casa do pessoal lá não o senhor já é aposentado senhor Vicente? já já você tem filhos? não esposa? só só companheira você tem a sua companheira aqui em Santarém? tem aliás lá em Belterra ela tá até com o dinheiro dela aí também o senhor tá precisando dessa ajuda? é agradeço quem me ajudar será bem vindo o senhor pode olhar pra câmera do Rota o senhor pode pedir peça as pessoas que estejam assistindo Rota que com certeza eu vou ficar sensibilizados com a sua situação que eles possam lhe doar ou pá de moleta ou uma cadeira de roda com certeza gente se vocês puderem me doar uma cadeira que é o principal pra mim ou uma moleta que serve tudo que seja bem vindo de vocês pra quem puder me ajudar tá? tem 51 anos minha idade é 51 anos de idade moro em Belterra moro em Belterra tá? e aqui vim procurar o Rota e tô sendo atendido você não assiste o Rota todo dia lá em Belterra? não, eu não assisto todo dia porque eu não tenho televisão assisto na casa de um de outro o senhor vai na casa do vizinho assistir o Rota porque o senhor não tem televisão? é, não tem televisão a gente vai carro de um de outro quando não você acredita que as pessoas que estão assistindo o Rota agora vão poder vão lhe ajudar doando o que o senhor está precisando? com certeza eu acredito que vão me ajudar em nome de Jesus obrigado olha Antôniozinho o senhor Vicente como você pode ver ele vai agora eu vou pedir que o senhor Vicente desça aqui as escadas do complexo da Rádio TV Ponta Negra para vocês em casa observarem a dificuldade que esse cidadão de 51 anos morador lá do município de Belterra vem passando segundo ele ele tinha um pai de boleta quebrou o pai de boleta dele não tem mais a cadeira de Rota também porque deu problema acreditando na grande audiência do Rota e também na solidariedade dos santarenos e também lá do município de Belterra as pessoas que estão assistindo Rota neste momento ele acredita Antôniozinho que as pessoas vão poder doar para ele este pai de boleta e também a cadeira de roda para facilitar a vida do senhor Vicente que tem 51 anos aposentado telespectador assíduo do Rota veio até a cidade de Santarém acreditando nesta possibilidade de ganhar o pai de boleta e a cadeira de roda e você que está em casa telespectador do Rota você quer ajudar este cidadão morador de Belterra 51 anos você quer doar o pai de boleta você quer doar a cadeira de roda você tem a cadeira de roda em casa não está mais usando então faça uma boa ação ligue agora neste momento para o setor de jornalismo aqui da Rádio TV Ponta Negra 3523 3348 e vamos doar este pai de boleta e também a cadeira de roda para o senhor Vicente Gonçalves de 51 anos morador lá do município de Belterra olha imagina esse homem saindo da casa dele com esses dois pedaços indo na casa de um e de outro para assistir televisão para acompanhar a hora imagina o sacrifício você que anda é nós que somos normais que temos os membros normais graças a Deus já sentimos cansaço quando andamos muito já sentimos desgaste imagina o cidadão viver como ele vive com esses dois pedaços de pau indo de um lado para o outro se deslocando a dificuldade que ele enfrenta então ele sai da casa dele para ir para as casas dos vizinhos para assistir televisão para assistir o roda ele disse eu assisto porque eu vou na casa dos vizinhos já conseguimos as muletas já conseguimos a cadeira de rodas agora eu peço para você o televisor se você tem um televisor na sua casa e quer doar vamos colocar um televisor lá na casa dele vamos colocar um televisor lá na casa dele não se preocupe que a gente dá o jeito para chegar lá em Belterra se você tem um televisor usado na sua casa sentir um desejo de ajudar esse homem quer dar um televisor então por gentileza manifeste-se toda a iniciativa ligue para cá 35233348 as pessoas que doaram não querem que os nomes sejam citados não é isso? as pessoas que doaram eu gostaria de citar os nomes para agradecer mas elas não querem eu respeito eu direito aquela velha história tem pessoas que tem pessoas que dão e querem que o nome seja citado que os nomes sejam citados tem outras que dão e não querem que os nomes sejam citados então é agora direito de agradecer a vocês eu tenho o dever de agradecer a vocês então muito obrigado a vocês que doaram a cadeira doaram as muletas muitas ligações obrigado agora eu peço o televisor se você tem um televisor na sua casa e quer doar para esse homem por gentileza ligue 35233348 até o final do programa eu quero dizer que o televisor foi doar tá bom? eu vou pedir ao senhor lá de Belterra que venha com alguém aqui comigo volte aqui que eu quero entregar para o senhor a cadeira de rodas e as muletas que o senhor pediu é o Rota faz isso a audiência desse programa é uma audiência absurda uma audiência que realmente causa uma dor de cotovelo da nada é a audiência desse programa é impressionante tem muita gente aí que está com a castanha na boca e não pode nem mexer a língua vamos lá meu filho coloca no ar aí a matéria sobre a dengue eu quero agora no televisor por gentileza doe o televisor 35233348 ligue para cá doando o televisor que nós vamos agradecer o combate a dengue combate a dengue até o exército está ajudando no combate a dengue Márcio Vieira fez a reportagem vamos ver continua sendo realizado e tem o objetivo de atingir todos os bairros aqui da cidade de Santarém os 47 bairros existentes 10 já receberam as visitas dos agentes de combate a endemias e também dos militares do exército que estão também atuando como parceiros nessa ação que é desenvolvida aqui na cidade de Santarém a gente vai conversar com o Franceleno Rego que é o chefe da divisão de vigilância em saúde interino Franceleno qual é a avaliação já desse trabalho realizado nesses primeiros 15 dias a primeira avaliação ela é muito positiva principalmente porque nós tivemos uma quantidade de visitação baixo que dobrada com a participação efetiva dos militares do exército então se um agente ele estava fazendo uma visita individualmente em torno de 40 casas houve situações em que até mais de 80 domicílios foram visitados o que acelera até o processo de eliminação de focos alguns bairros ainda continuam com situação preocupante Franceleno sim na verdade nós temos pelo menos nove bairros com uma situação que é considerada de prioridade para a eliminação de vetores considerando na grande área da nova república sendo o próprio bairro nova república São Francisco Ipanema Vitória Regia na área da grande prainha o bairro de Uruará na grande área dos Antaresim Alvarado e Conquista tem sido um trabalho bem aceito pela comunidade sim inclusive a população tem se mostrado muito receptiva principalmente não apenas aos nossos agentes que normalmente já são bem recebidos mas com a participação efetiva do exército isso daí também tem sido notório importante que o cidadão também não descuide porque nós podemos observar que as chuvas já começam a cair com intensidade aqui na cidade com certeza então essas chuvas iniciadas elas acabam nos fornecendo pistas de locais onde o Aedes pode vir a se proliferar então que se aproveite essa oportunidade essas primeiras chuvas que se identifiquem logo esses fofos pra que eles sejam imediatamente eliminados independente da visitação dos agentes de endemias com os militares do exército a distribuidora Durães lança pra você Sates prepare milanesa de um jeito prático é só empanar colocar no forno na frigideira ou no microondas e está pronto Sates e age sal um condimento especial que vai lhe surpreender realça o sabor e deixe o seu churrasco muito mais gostoso não precisa usar sal basta usar a de sal nos melhores supermercados e minibox da região distribuidora Durães fone 3523-0101 aí ser variedades e um saldão de cadernos é pra comprar no varejo com preço de atacado não tem quem venda mais barato cadernos de 10, 12, 15 e 20 matérias com preços de custo mochilas com 20% de desconto compre barato e concorra a um tablet aí ser variedades em duas lojas bola em frente já conseguimos o televisor também esse programa é fantástico é, os telespectadores desse programa são fantásticos são telespectadores solidários e que gostam de ajudar nós conseguimos tudo o televisor foi doado posso falar o nome do homem? é, sargento Julião um abraço pra vocês sargento Julião tá na reserva o sargento Julião é morador lá da Nova República ele doou o televisor é, e outras pessoas doaram depois dele tudo bem é, já conseguimos você guarda aí o seu televisor é, vocês que ligaram depois do sargento Julião é, vocês que ligaram depois do sargento Julião guardem os televisores pra quando eu pedir numa próxima vez vocês, é, ajudarem mas nós já resolvemos a situação lá do morador é, de Belterra que é o seu Vicente já conseguimos o televisor olha o seu Vicente olha o seu Vicente aí o seu Vicente merece, né imagina a pessoa ficar se deslocando com esses dois pedaços de pau de um lado pro outro ele não tem televisor ele saia da casa dele pras residências dos vizinhos pra assistir o Rota é, exatamente vivendo esse sacrifício aí vivendo essa esse dilema essa situação então já conseguimos a cadeira de roda e já conseguimos as muletas e o televisor também agora você não vai precisar mais ir na cara de ninguém as pessoas que lhe acolheram nós agradecemos em nome do seu Vicente eu agradeço vocês que acolheram o seu Vicente que deram espaço pra ele assistir o programa aí na residência na sua residência agora ele vai ter o televisor dele porque o Julião já deu e hoje a tarde você tá incumbido de pegar todo esse material pra gente fazer a entrega pra ele amanhã aqui na redação seu Vicente vem amanhã buscar tá seu Vicente você conhece o seu Vicente por gentileza informe pra ele que eu tô chamando ele pra amanhã ele tá aqui conosco pra receber a cadeira de rodas pra receber as muletas e pra receber é o televisor o televisor olha nós só fazemos isso pras pessoas que realmente precisam muita gente vem quando eu vejo que a pessoa não precisa não tem braços tem pernas é vai trabalhar vai né um dia chegou uma mulher aqui com cabelo desse tamanho no bob uns pirupi como é que é o nome? é brinco penduricalhos na orelha a boca pintada toda bonitona xerozona com azarrô eu queria que você conseguisse andajar pro meu filho eu falei andajar você andajar você vai pegar o teu dinheiro e comprar poda pra quem precisa vamos com a reportagem da pai 39 anos da pai meu amigo é brinco coloca na tela solta aí hoje é uma data muito importante a associação de pais e amigos dos excepcionais aqui de Santarém está completando 39 anos atuando e contribuindo também com os portadores de necessidades especiais uma programação está sendo desenvolvida durante toda esta semana e a culminância será na quinta-feira com convidados especiais nós vamos conversar agora com o presidente aqui da pai professor William Coelho professor então qual é a sensação de estar participando dessa programação festiva é um ano é como aniversário da gente comemora e comemora os feitos comemora as lutas comemora as outras dificuldades esses 39 anos da pai em Santarém se deve ao trabalho de muitas pessoas de pioneiros de uma fração e tantos outros que vieram seguido dele e nós estamos num momento com uma equipe com uma diretoria conduzindo a pai já há dois anos vamos para o terceiro ano e esses 39 anos é muito interessante porque é o segmento desse trabalho que está em Santarém preciso nós temos hoje em torno de 279 usuários em escala de rodízio etc e a demanda é crescente nós precisamos trabalhar para que isso possa ser atendido também nós temos uma demanda regional de outros municípios nem nada isso ocorre muitas vezes aqui e nós recebemos a colaboração do poder público de sociedade de pessoas de indivíduos aí todos colaboram nesse conjunto para que a gente mantém a pai funcionando regularmente estamos começando esse ano letivo na realidade nossas atividades só vão começar por volta intensamente a partir de 11 de fevereiro mas nós estamos comemorando a data vamos receber quinta-feira no café da manhã simples aí vamos receber as autoridades municipais inclusive o prefeito para uma avaliação para uma demoção desse trabalho que a gente faz aqui quem se sentiu o desejo professor William também de colaborar conhecer esse trabalho que é desenvolvido pela pai o que deve fazer nós estamos abertos aqui vamos dizer 15 horas por dia nós podemos receber visitas as pessoas ligadas nós podemos atender tem uma série de trabalhos que nós podemos receber nós temos um corpo de voluntariado tanto voluntariado como de serviço voluntariado colaboradores financeiros vamos dizer assim todas as pessoas que quiserem vir aqui a pai não tem problema pode vir que nós atendemos com todo prazer com satisfação se quiserem vir no nosso serviço também podem vir no horário de expediente normal na hora que estamos atendendo nossos insuários olha vamos falar de carnaval um abraço pra todos da pai professor William Coelho um abraço pra ele um abraço pras coordenadoras coordenadores dessa instituição que presta um relevante serviço a sociedade um abraço pra todos da pai que assistem gostam e são fiéis telespectadores do rock telespectadoras do rock olha vamos com carnaval Itaituba já está em clima de carnaval carnaval já está pegando fogo em óbidos carnaval já está pegando fogo diga meu filho o que é a roupa querem doar roupa pro seu Vicente querem doar roupa pro seu Vicente promiladinho de Belterra querem doar se você quiser doar roupa pra ele não tem problema ele quer roupa também se você tiver carne ele quer carne se tiver frango ele quer frango não tem problema peixe tudo que tiver pra ele ele quer ele é necessitado ele realmente precisa o Vicente obrigado aí boa vontade do povo se você quiser doar roupa você pode trazer agora a roupa você traz e deixa aqui deixa aqui na recepção que nós vamos entregar pra ele pode deixar e trazer e deixar aqui na recepção deixar com a nossa secretária que nós vamos levar a cadeira as muletas o televisor o clenino já está incumbido de buscar agora a roupa e outros objetos você pode deixar aqui que nós vamos entregar amanhã pra ele olha vamos falar de carnaval meu filho carnaval em Itaituba carnaval já está pegando fogo lá em Oriximinar carnaval já está pegando fogo em Óbidos um abraço pro povo obdense que curte o carnaval em Itaituba o carnaval já está quente também inclusive dia 5 de fevereiro vai estrear na TV Cidade Dourada aí canal 4 aí no município de Itaituba vai estrear o programa o programa de carnaval Folia no Boteco é o nome do programa Folia no Boteco e vai ser lá no Boteco do Fabão um abraço pro Fabão aí em Itaituba vai ser no Boteco do Fabão o programa da TV Cidade Dourada canal 4 estreia dia 5 de fevereiro o programa de carnaval e você está convidado atrações MJ acho que é DJ DJ elétrico e A3 elétrico todos os blocos estão convidados Cidade Folia vai ser o nome do programa vai ser no Boteco do Fabão Cidade Folia vai ser o nome do programa nesta sexta-feira no Boteco do Fabão em Itaituba estreia o programa de carnaval da TV Cidade Dourada canal 4 um abraço pra vocês de Itaituba todos estão convidados vamos ver o carnaval em Itaituba coloca no ar vai lá mais um evento de sucesso no Boteco do Fabão a casa de show ficou lotada com foliões de 6 blocos da cidade mas antes mesmo de começar a folia dentro do clube a nossa equipe conversou lá fora com alguns foliões que estavam ansiosos para a disputa entre os blocos bem gente eu estou aqui é Toys é esse bloco é Toys com mais de 200 brincantes conta pra gente o que que o Toys vai aprontar hoje hoje nós vamos vamos beber vamos curtir vamos brincar e vamos tentar levar essas 50 caixinhas aí já pra amanhã nós a cachaça de novo é Toys é um bloco só de 2 anos a gente vamos crescendo cada vez mais e nós nós pra nós não somos só um bloco somos uma família somos unidos bebemos curtimos juntos é isso aí é uma ideia nossa do bloco esplanagem juntamente com a Lagado o Cai na Folia trouxemos uma banda de fora de cardão uma banda bem renomeada aí no cenário da música então gostaria de agradecer a cada um que aceitou o convite e com certeza o Cai na Folia vai ser um sucesso mais uma vez estamos vendo aí a beleza das meninas do esplanagem que tem mais pode vir pra festa aí que vocês vão ver mais gente bonita com a camisa do esplanagem assim que iniciou a festa a chuva começou a cair mas não tirou a alegria dos foliões toda essa alegria foi comandada pela banda Forrozão A3 animação total repertório atualizado todo mundo compareceu o convite aqui no Boteco do Sabão só tenho a agradecer a todos que compareceram e vamos botar pra quebrar quem também marcou presença no Boteco Folia foi o cantor Mauro Jegue a turma dos blocos aí está todo mundo de parabéns é uma iniciativa muito boa desse pessoal trazer essa tradição aqui para os clubes da nossa cidade aqui para o Boteco do Sabão em especial que eles estão fazendo essa festa aqui hoje está maravilhoso está maravilhoso o carnaval o senhor não promete só tenho a parabenizar a galera dos blocos para encerrar essa matéria a nossa equipe foi para o meio da galera para sentir de perto essa adrenalina dos foliões bem gente eu estou aqui no meio da galera a galera mais animada aqui vamos ver gente vamos ver aqui legal ladrão já está animando alonhado.com 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 galera uuuu onde estamos aqui fora dos foras vamos ver animação fora dos foras ei 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 e aí esse bloco está animado não é o rocheiro aqui é nós é fera dos fera aqui é fera dos fera todos e dia 5 dia 5 de fevereiro começa o programa da TV Cidade Dourada um programa específico de carnaval vamos lá meu filho vamos com a informação a retomada a retomada a retomada do projeto de abastecimento de água a retomada do projeto de abastecimento de água mas antes de falar da retomada do projeto de abastecimento de água que está sendo realizado pela COSAMP a promessa do governador Simão Jatene quero mandar um abraço para o WP Campus que está completando hoje 75 anos W um abraço para você parabéns aí meu filho 75 anos está ligado no programa também um abraço para o Cornélio Cornélio Cardoso Figueira completando 51 anos ô Cornélio Cardoso Figueira 51 anos sua família família Figueira está ali parabenizando delegado Thiago também está aniversariando fez ontem aniversário delegado Thiago Rabelo telespectador está ligado comigo um abraço para você vamos com a matéria do banheiro retomada do projeto de abastecimento de água uma promessa do governador as obras foram retomadas vamos ver coloca na tela solta aí o projeto da rede de abastecimento de água aqui no município de Santarém foi retomado no mês de janeiro e aqui no bairro da Praene os trabalhos estão sendo executados para que então toda essa demanda seja necessária e também chegue a outros bairros como aqui o bairro do Maicá que fica aqui próximo também entre outras áreas vale informar também que o primeiro serviço que é realizado pelo projeto é a instalação de toda a tubulação inclusive as máquinas que fazem as escavações e também a equipe que faz aqui o trabalho já por exemplo aqui a gente está mostrando eles já estão fazendo a compactação da terra já que a tubulação já foi colocada aqui aguardando a interligação dos poços e então o projeto chegue às casas aqui dos moradores do bairro da Praene vale informar também que ano passado no bairro da Nova República esse projeto já começou a ser executado toda a rede de abastecimento já começa a ser trabalhada também lá naquela grande área como em outros bairros aqui as proximidades do bairro da Prainha também para chegar a atender essa necessidade segundo a COSAMPA pelo menos 90% da linha de abastecimento na verdade da rede de abastecimento aqui do município de Santarém deve estar chegando nas torneiras deve estar atendendo 90% dos moradores aqui de Santarém um projeto que atende o município com mais de 100 milhões de reais e a gente acompanha aqui esses trabalhos as proximidades da subestação da rede Celpa e estão fazendo já a compactação a rede já passa aqui por baixo a gente observa e segundo informações depois desse trabalho depois que for feito esse trabalho aqui vem uma equipe para fazer também um trabalho já de asfaltamento de via então vale informar que antes de executar qualquer trabalho por parte da Seminfra eles estão em interação para que não se faça um asfalto novo e depois tenha que quebrar então a equipe faz primeiramente a instalação dessa tubulação e depois o asfalto para atender a demanda de necessidades de água aqui no município de Santarém um abraço para vocês todos de toda a região aquele abraço apertado amanhã tem mais que Deus abençoe fique na paz eu conto com você amanhã se Deus quiser valeu tchau pessoal Organizações Mivaldo Pereira Olá pessoal boa tarde nossa abertura de hoje é pra lá de especial e faz homenagem a um dos maiores clubes do estado por que não dizer do Brasil há 102 anos surgiu o grande Paissandu Esporte Clube que com o passar do tempo construiu uma história de felicidade com sua fiel e apaixonada torcida parabéns papão entre nesse clima Diogo Puget é tudo bem Clima de festa de muita alegria e essa comemoração começou desde ontem com a estreia no campeonato paraense e vitória por 3 a 0 a Curuzu virou um verdadeiro salão de festa veja aí 8 meses depois a Curuzu abriu as portas para a Alcatéia Bicolor o Ibar Alto é o Ibar Alto que na verdade é Bicolor paixão difícil de medir é Bicolor é Bicolor antes de o jogo começar uma pausa para observarmos o céu da Curuzu com direito a trono carregando a nova camisa e muitas cores nas boas vindas ao Papão 2016 e lá vem a locomotiva Bicolor no primeiro vagão Christian no segundo Leandro Cearense parando no goleiro e vindo de trás a todo vapor Celsinho 1 a 0 Papão essa jogada do Christian foi literalmente de tirar o chapéu só não mais que a defesa linda do Paredão Emerson a noite era de liquidação de chapéu diz aí Rafael Luz o torcedor meio que não acreditou que o Fabinho Alves enlendou essa bomba em cima do Paulo Eduardo bom o primeiro tempo terminou e nossa câmera flagrou inúmeras declarações de amor pelo Bicolor em forma de gestos beijos sorrisos e na véspera de completar 102 primaveras não poderia faltar um tradicional parabéns papão e o bolo o primeiro pedaço foi pra nova geração ao vice-eleno o primeiro pedaço do bolo foi diretado do Paredão parabéns pra nós o Paredão desde criança na barriga da mãe sabe aquele segundo tempo mais morno que mingau de milho em final de quermesse a imagem que se sobressaía era dos olhares apreensivos e olha a defesa do Emerson nessa cabeçada até que o Leandro Cearense ganhou no corpo e na raça e tocou na saída do goleiro na comemoração um set sugestivo pro torcedor dois minutos depois mão na bola e pênalti pro Paysandu lance polêmico afinal foi dentro ou fora da área Betinho não quis nem saber mandou no cantinho e a fiel se livrou de uma vez por todas da tensão e fez trazer pra retirar tranquilidade temos temos que melhorar muito ainda principalmente a nossa parte física o trozamento também não está sendo ideal mas com superação com garra a gente vai chegar onde a gente quer ainda é o primeiro passo nós sabemos a dificuldade da competição agora é dar continuidade nas partidas pra que assim no final a gente ser coroado você viu aí todas as emoções na Curuzu nossa equipe esteve lá vendo a expressão no rosto do torcedor cada detalhe o primeiro pedaço lá do bolo de parabéns do Paysandu é um garotinho aí o pai dele disse criança desde que estava na barriga da mãe enfim quanto ao lance lá do pênalti foi claramente fora da área sim agora Diogo Pujé você esteve lá e gostou do que viu Diogo só pra incrementar aqui nosso bate-papo eu acho que o Paysandu o alento ao Paysandu foi aquela região do campo que o Paysandu reclamava da falta do cara pensador a felicidade mas o Celcinho pinta o Celcinho pinta o Luz também não é verdade só pra gente até valorizar que quando dá errado a gente vem aqui e critica mas eu acho que a festa de ontem não só os torcedores diretoria também de parabéns tudo muito bem organizado tudo muito bem pensado o Marcos do Paysandu tá trabalhando de uma forma muito inteligente e assim a festa foi completa as pessoas que estavam lá de fato se emocionaram entraram no clima na vibração e isso repercutiu e deu resultado dentro de campo naquela energia no combustível extra que o time precisava agora falando do time que é o que interessa mesmo o torcedor quer saber como destaque eu anotei aqui o Celcinho é o cara que pensa e tem mais um detalhe bom de argumento bom de discurso a bola lembra muito de fato o Ronaldinho Gaúcho é aquele cara que o dado não vai contar com ele pra marcar é um a menos na marcação mas quando a bola tá no pé dele a bola quando tá no pé dele é justamente pro atacante finalizar é aquele cara que vai pensar vai criar e fez isso muito bem ontem Rafael Luz também gostei dele eu só acho assim que ele tava com um exagero de força ele por pouco não foi expulso ainda no primeiro tempo pegou um cartão amarelo na sequência deu uma entrada mais forte poderia ter sido prejudicado outra coisa Diogo a lacuna do Pikachu ela tá sendo bem preenchida ali pelo assim o buraco foi tapado a gente não vai ver um outro Iago Pikachu na lateral direita mas o lateral que entrou cumpriu o papel dele agora o que eu queria destacar aqui dois remanescentes de 2015 Augusto Recife foi muito bem e o goleiro Emerson aquele ali tá numa fase espetacular olha já tem muito mais do Paissandu mas eu continuo agora dizendo daqui a pouco a gente vai fazer uma homenagem ao Papão Papão se reapresenta hoje à tarde amanhã pela manhã tem mais trabalho aí a galera ó almoça né e na sequência o time viaja pra Tucuruí onde na quinta-feira em frente o Independente por falar no Galo Elétrico o time disputou